Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um café Eu sou o Lucas e hoje, junto com o Thiago e com a Ana Luísa A gente tem o enorme prazer de estar entrevistando, de estar conversando Com o Bruno Braga, que é professor do INPO Trabalha em análise funcional, geometria, lógica, teorias conjuntos e várias outras coisas Bruno, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje Obrigado por ter estado no nosso convite, por ter vindo ao podcast Obrigado, obrigado a vocês, estou muito feliz Mas desculpa, eu só tenho que começar com uma correção Que eu não trabalho com lógica e teoria dos convites Mas isso está no seu site, eu não invento nada, eu só aumento Eu trabalho um pouco com teoria descritiva dos convites Então você vai esclarecer pra gente qual a diferença daqui a pouquinho Já começamos com fake news aqui hoje Começamos com pé esquerdo Mas vamos lá Eu tirei do seu site A gente já vai chegar nisso Mas antes de começar a entrevista mesmo, já temos um assunto aí, ótimo Os recadinhos de sempre, né gente Então, o nosso chat ao vivo está aberto aí para perguntas e comentários A gente vai repassando para o Bruno conforme possível, né E como sempre, se você curte o nosso conteúdo Por favor, deixa um likezinho aqui no nosso vídeo Se inscreve no canal aí E bora Vamos lá, Ana Vai fazer a primeira pergunta aí Sim, eu tinha uma pergunta em mente, né Mas aproveitando a deixa, então, né Explica pra gente qual que é Por que você não diria que trabalha com interiores de conjuntos Não, então, o que eu diria que eu trabalho com é análise funcional Se alguém me perguntar, sabe, para ser mais básico, assim O que você faz E a pessoa não ficar feliz com a resposta matemática Eu diria análise funcional Mas o que eu tenho, em geral, a minha pesquisa Principalmente, atualmente Ela é mais relacionada a Estudar Certas noções de geometria Ligada a aspectos, a objetos Vindos da análise funcional Então, isso pode vir, por exemplo, na minha Onde eu comecei, na verdade, com um espaço de Banach Que seria estudar Versões diferentes da geometria do espaço de Banach Em vez de simplesmente considerar a norma, né E considerar o espaço de Banach como sendo um espaço métrico Muito da norma Você esquece a norma e olha só para esse espaço métrico E aí, você esquece a estrutura linear desse seu espaço E trata como um espaço métrico E você quer ver até que ponto você consegue recuperar Recuperar a... Desculpa, estou me perguntando se eu estou com o ventilador ligado Eu estou com o ventilador ligado Está fazendo barulho, é isso? Você está desligado, mas eu imagino que sim Se você não tiver perguntado, deixa eu desligar Pronto, desliguei Enfim, a gente olha para os espaços de Banach Como sendo espaços métricos Esquece a estrutura linear E aí você quer entender quanto dessa estrutura linear Está de alguma forma decodificada Dentro da métrica Do seu espaço de Banach E aí você pode pensar em propriedades métricas que são locais Propriedades métricas que são globais Tem como brincar bastante aí E uma outra coisa que eu faço bastante Seria estudar espaços métricos Estudar álgebra de operadores que modelam os seus espaços métricos E tentar entender qual é a relação entre os espaços métricos E essas álgebra de operadores que modelam os espaços métricos É isso que eu mais tenho feito atualmente Porém, no início, a primeira coisa, na verdade Meu primeiro contato com pesquisa, mesmo matemática Foi, ainda assim, com o espaço de Banach Mas estudando teoria descritiva dos conjuntos de espaços de Banach E teoria descritiva dos conjuntos Tecnicamente faz, de fato, parte da lógica Mas seria uma coisa mais aplicada para espaços de Banach Assim, em específico Então, a gente está querendo Criar, digamos Que um universo Onde você pode tratar Sobre os seus espaços de Banach É óbvio que nessa Nesse caso, você fixa, digamos Um tamanho dos espaços de Banach Porque senão você não consegue achar um universo Onde todos caivam Você está falando a gente Que vocês têm um grupo de pessoas Ah, não A gente que eu digo É assim como quando você escreve um artigo em matemática E você fala o I Não necessariamente tem mais do que um É só mais um agente geral Pessoas na área Mas não tinha nomes para os outros Mas de qualquer forma Não existe um grupo Que vocês têm uma interseção Como é que funciona essa parte? Desculpa, não escutei a pergunta Tem um grupo Em que você De qualquer forma Tem algum grupo que você trabalha no Rio Que você internaciona? Não, no Rio de Janeiro Na verdade No Rio de Janeiro Não tem muita gente Muita gente Não tem ninguém fazendo O que eu faço Não Eu diria que no contexto Assim de Brasil A USP É um lugar bem bacana Porque tem o Valentan Ferenzi E tem a Cristina Pérez Ah, tá Que legal Bem próximo Eu gosto E Na Em Santa Catarina Florianópolis Que aí Já tem gente Mais relacionada A obras de operadores A parte de obras de operadores Que eu falei O Rui O Rui é do Rui Excel Tem o Alcides Dois Aí tem mais gente Mas enfim Aí eu comecei com esse treco De De Triodis De conjuntos Para espaços de Banner No sentido de que você Olha para um espaço universal Para digamos Espaços métricos Espaços de Banner Separáveis E aí você estuda Espaços de Banner Como Sistendo Contendo lá E aí faz Que faz sentido Perguntas Do tipo Todos os espaços De Banner Reflexivos Formam um conjunto Borel Formam um conjunto Analítico Formam um conjunto Coanalítico E por aí vai E esse tipo de coisa Tem algumas aplicações Muito interessantes No sentido de existência Ou não existência De espaços universais Quer dizer Você chega a usar então Forcing Coisas assim Modelos Ou não Não Pois é Não Não Eu me considero Um semi-analfabeto Em lógica Eu não sei Por isso Pois é Ali um pouco Do livro do Cunem Claro Mas não 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 sou uma pessoa De lógica Eu já cheguei a usar Como caixa preta Como caixa preta Eu tenho resultados Que usam Que usam Forcing Mas é usado Um teorema De caixa preta Que você pegou De alguém Que assumiu Forcing Para a existência De certos Liftings De certos Isomorfismos E aí você só usa E faz matemática Normal mesmo ZFC Depois disso Então Agora eu vou voltar Para a pergunta Que eu tinha no início Porque aí a gente volta Um pouco E a gente entende Como é que você Foi chegar nessa Área de pesquisa Eu estava Espendo um pouco Tem uma pequena entrevista Acho que você deu Que está na página Do INPA mesmo Pelo menos eles dizem Que Estava lá Que Quando você estava Na escola Você não gostava Muito da escola Não estudava E começou a gostar Mais na graduação Mesmo E até disse Que acho que só No último ano Você decidiu Que iria escolher E ir à área De matemática Como é que você escolheu Matemática Por que então Essa decisão No último ano No início Matemática Sempre foi minha Matéria favorita Isso foi sempre Bem claro Mas eu nunca Eu acho que eu escolhi No último ano Porque eu só precisei Escolher no último ano Também Para que escolher Uma coisa agora Se eu posso esperar Então você vai empurrando Com a barriga Até ter que fazer Uma decisão mais séria Você não chegou a fazer Olimpíada Ou chegou Não de verdade Não Eu fiz uma vez No terceiro ano Sexta-feira Eu não sabia Nem que existia Mas aí Sexta-feira Alguém me falou Terá uma Olimpíada Amanhã Venha fazer Aí eu fui E fiz A primeira fase Da Da OABM Eu acho É uma que é Múltipla escolha Eu acho que é a primeira fase Da OABM Isso Na nossa época era Pois tá Então Eu fiz essa Até passei Mas aí foi isso Não continuei Não Não teve Não tem treinamento nenhum Foi literalmente Vamos amanhã fazer Eu fui lá Fiz Passei para a segunda fase Na segunda fase Eu já não fui bem Não Nunca fui uma pessoa De Olimpíada Só uma ação Então Só para deixar claro Você estudou no Rio de Janeiro Fez a graduação Fala um pouco E depois do depósito Como é que Tá Então Estudei a parte de matemática Toda no Rio Mas é de colégio e tal Enfim Eu morei no Acre Morei em Curitiba Morei em Rio Uma viajada Mas sim Na graduação Fiz na UFRJ Fiz bacharelado Em matemática E aí Como eu estava Até conversando um pouquinho Com vocês Antes de vocês entrarem Antes de vocês entrarem Antes de vocês ficar ao vivo Não é a primeira semana Fazendo bacharelado Em matemática O meu objetivo Na verdade Quando eu estava fazendo matemática Era fazer matemática e física Concomitantemente Eu cheguei Eu lembro até que eu cheguei A desenhar assim Um cronograma Não sei quão partível era Mas enfim De me formar em quatro anos Nas duas E queria fazer isso Mas aí eu cheguei lá Na primeira semana E Teve uma reunião Do Do Felipe Acker Da UFRJ Para apresentar As aulas da UFRJ E aí ele falava Que as aulas da UFRJ E 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 as aulas da UFRJ No offline Mas enfim O Felipe Acker Pelo menos para mim É um cara extremamente sedutor Você conversa com ele Por dez minutos Você quer casar com ele E ele me conquistou completamente Eu falei Poxa Eu vou fazer os cursos Na aplicada Com esse cara Que parece ser muito legal E aí eu fui fazer Os cursos na aplicada E fiz todos os cursos Que eu pude Eu fiz na aplicada E foi muito bom Não me arrependo não Mas eu fui E me formei No bacharelato Eu não mudei E nem estudar físico Acabou estudando física No final dos contos Também Ah não Assim que nessa semana Também eu descobri Que dava para fazer mestrado Junto com a graduação E aí o plano Da física Ficou abaixo E também depois De fazer física 1 E física 2 Eu acho que Eu não sei como é Que tem gente Que fica na física Tem coisas muito mais legais Para fazer Mas eu cheguei a fazer Sabe As físicas experimentais Que eu não precisava fazer Eu cheguei a fazer Perdão Bruno Você falou que Você estava fazendo na aplicada Mas aí você decidiu Fazer o bacharelado Na aplicada Não tem bacharelado Não, não Eu entrei no bacharelado Em matemática pura Mas fiz quase todas as aulas Que eu podia Na aplicada No bacharelado Em matemática aplicada Se tinha Porque na minha Eu não sei como é que é agora Mas na minha época Tinha o cálculo 1 Da pura O cálculo 1 Da aplicada A algebra linear Da pura A algebra linear Da aplicada Que a rigura Era nos mesmos cursos Não é porque Era da aplicada Que era de fato Uma coisa aplicada De forma alguma É só que eram Departamentos diferentes Eles ofereciam E tinham liberdade Para dar os cursos De uma maneira diferente E de fato Davam de uma maneira Que era bem mais interessante Mais puxada Menos convencional Sabe Digamos que no cálculo 1 Eles não usavam Aqueles livrinhos coloridos Sabe Não iam ficar usando Stuart Ou seja lá o que for E era bem mais divertido Assim o curso E aí eu fiz lá Mas aí no mestrado Aí quando eu fui fazer o mestrado Aí eu fui na aplicada mesmo Porque aí eu já estava Bem dentro Com o pessoal da aplicada Aí eu fiz o mestrado Na aplicada Que foi em qual área Pois é E nada de aplicada Eu acho Não sei como é que está agora Mas na minha época O departamento da aplicada Era um péssimo departamento De aplicada Mas um ótimo departamento De matemática Não tinha muita gente De apura lá também Não Enfim Por favor os professores Da aplicada Não estou ficando Só porque tinha gente Aplicada também Mas não era um departamento Focado em matemática aplicada Era um departamento amplo É isso que eu quis dizer Eu fiz em Mais coisas relacionadas A topologia Topologia diferencial E algebrica Eu acabei sendo orientado Por Um professor Da Da PUC Na verdade Não foi da PRJ O Nicolau Saldanha Que vocês até já entrevistaram Ele foi Foi o meu orientador Enfim Oficialmente não Oficialmente tem o orientador Da UFRJ Oficialmente ele foi O meu co-orientador Mas foi ele mesmo Que me orientou Ah que bacana E aí Pois não Eu ia passar já Para o doutorado Você quer falar alguma coisa Do mestrado ainda? Não Então era Como é que você foi Para nos estados Estados Unidos América do Acho Na verdade De forma geral Ah então A vida de matemática Você tem que Mestrado Doutorado Pós-doutorado Tem que continuar indo E aí Enfim Estava querendo A minha época Na aplicada Eles tinham bastante Essa mentalidade De querer mandar os alunos Para fora Vocês eram bem estimulados A isso A maioria dos professores Da aplicada Eles todos fizeram Doutorado Eu diria Ser humano Seria excelente Com o doutorado Algum objetivo Se explorar Se explorar Eu percebo Eu até Quando eu falei Do perenfo Eu até fui Para lá Super feliz Pensando em Talvez trabalhar Com o perenfo Mas eu lembro Da minha primeira reunião No meu primeiro semestre Com o perenfo Que eu fui para o escritório Dele E ele falou Estou me aposentando E voltando para a Suécia Suécia É Suécia Enfim Então nem rolou Mas aí eu acabei Conhecendo o Joe Distel Que é um outro matemático Super bacana Super gente boa A gente se deu super bem E é isso Aí ele que me introduziu A isso de espaço de Bannock Propriamente dito E mais precisamente A teoria descritiva Dos conjuntos Que foi a primeira vez Que eu comecei a conversar Com ele Foi porque ele estava Dando uma palestra Sobre a teoria descritiva Dos conjuntos Na universidade Entendi O Bruno Quais são as principais Diferências que você viu Assim na Na formação Aí no exterior E que você consegue Comparar agora Tanto com a sua experiência Nas universidades brasileiras Quanto a que você está tendo Agora no instituto De pesquisa Tá Pensando aqui Desculpa Estou pensando Em uma pergunta difícil Assim Pô então Eu acho que eu vejo Muita diferença Eu tenho mais Eu acho que é falar Em relação A graduação Até porque Eu fiquei 12 anos Lá fora E dei bastante aula De graduação E o que eu diria É que a nossa graduação Aqui no geral Eu não fui pra Harvard Eu não fui pra Princeton Eu não fui pra nenhum Desses bambambans Mas no geral É muito melhor Eu acho É muito mais forte Eu acho que a gente tem Uma graduação muito boa Olha só Se eu fosse botar O meu filho Na UFRJ Ou na universidade De Maryland Botaria na UFRJ Sem pensar Meia vez Assim A nível de graduação Eles lá É diferente Porque lá eles chegam E eles tem aqueles dois anos Que vocês ficam fazendo nada Fica fazendo piano Fica fazendo matemática Fica fazendo inglês Fica fazendo culinária E que é muito legal E interessante É legal E é interessante Tem muita gente Que se beneficia muito disso Quando a pessoa está confusa E não sabe o que que é Mas se você já entra Sabendo Eu quero fazer matemática Você acaba Que você perde dois anos Sem fazer matemática Você perde dois anos Meio que brincando Mas você não pode fazer Só matemática Inicialmente? Tem bastante Tem bastante Requerimentos De coisas gerais Que você tem que fazer Por exemplo Inglês Certas coisas de história Tem bastante coisa Que você tem que fazer E também é a cultura Quando você está num lugar Que culturalmente É isso que você faz Você acaba também fazendo Então eu tive a impressão Que os grãos de graduação Na UFRJ Eram muito mais fortes Agora Para me contradizer De certa maneira Para pelo menos Botar o outro ponto Eu nunca fui professor De graduação de verdade Aqui no Brasil Eu fui professor De graduação Nos Estados Unidos É A gente vai chegar nisso Você acha que pelo menos Do currículo Eu tive a experiência Como aluno Como aluno Eu tive Essa ideia De que os alunos Eram mais fortes Talvez se eu fosse De fato A pessoa corrigindo As provas E os alunos Eu me surpreendesse Não sei Mas Mas desculpa Você diz isso Então baseado No currículo Você acha que o currículo Brasileiro em geral É mais forte Eu acho Baseado no currículo Eu acho que baseado Também na Na Atitude dos alunos Assim Os Estados Unidos Trata alunos De graduação Bastante como criança Assim Você tem que Carregar eles Na mãozinha E levar até o final É uma coisa E pelo menos Na UFRJ E que com certeza Vai ter muitas pessoas Que vão achar Que talvez Os Estados Unidos Estejam melhor nisso Mas na UFRJ Você chega lá No primeiro período E o professor fala Cara, vocês são A maior de idade Vocês têm que ser capaz De ir numa biblioteca Achar o livro Que você gosta Da matéria Estudar por si mesmo E no final De cada sessão Depois de eu dar O capítulo Depois de eu falar Sobre, sei lá Derivada Você tem que ser capaz De pegar um livro Na biblioteca E no final Do capítulo De derivadas E fazer os exercícios De derivadas Você é um adulto Que está tentando Construir o seu futuro Eu não preciso Ficar te falando Deriva 3x ao quadrado Mais 2 70 vezes Mudando 3 por 4 Sabe Alguma coisa assim Lá nos Estados Unidos É assim Eles têm que te dar Uma listinha Toda semana Para você diferenciar Os polinômios Lá mudando os números Uma coisinha assim Bem Paternalista Eu diria Olha só Talvez seja Uma diferença também Do público Privado Sei lá Em geral Os alunos Nos Estados Unidos Então É verdade Mas as duas universidades Que eu fiz doutorado lá Porque eu falei Para vocês Da Kent Mas depois Eu me mudei E fui para A Universidade de Illinois Em Chicago As duas universidades São públicas Tudo bem Você está correta Mesmo as públicas Tem que pagar É um modelo diferente Tem que pagar E não é pouco não Tem que pagar Um dinheirinho Que faz falta Mas as duas São públicas São de fato Muito mais baratas Que qualquer privada A de Chicago Era uma universidade Bem focada Assim Bastante pessoas De saber Como eles chamam De first generation college As pessoas que estão Vindo para a universidade Pela primeira vez E tal E também é uma famosa De Illinois É uma das mais famosas Em termos de matemática Nos Estados Unidos Tem duas Então tem que sempre Tomar cuidado Porque tem A University of Illinois At Urbana Champaign A University of Illinois At Chicago E a maior Mais famosa É a Urbana Champaign Mas sim A de Chicago É uma ótima universidade Gostei muito A de Chicago Essa questão Que você comentou É mais um diferencial Então Porque você estava falando Que mesmo as públicas E é uma coisa Que a gente sabe bem Lá nos Estados Unidos Tem que pagar E recentemente Veio ao público A questão Dos déficits Que as pessoas Legam muitas vezes Para a vida Demora às vezes 40, 30, 40 anos Para pagar Os créditos Que é oferecido Nessa parte Esse diferencial Que a gente vê Num país como o Brasil Por exemplo Que não é um país Economicamente Tão forte Quanto as maiores Economias Ter esse diferencial De oferecer Universidades públicas Com a qualidade Que a gente tem Mundo afora É percepível Essa diferença Como que você Traçando essas experiências Se você conseguiu Levar alguma coisa Daqui Como é que funciona Se você viu Algo lá Não sei se Enfim Se você contar Para um americano Que você vai Para a melhor universidade Do Brasil E não paga nada Eles vão achar Maravilhoso Isso é óbvio Para o americano Eles vão Enfim Vão ficar Estasiados Com isso Mas isso é muito comum Em muitos outros lugares Também Se você está falando De mundo afora Porque em muitos lugares Até você tem que pagar Uma Posso estar falando besteira Mas se não me engano Na França Você tem que pagar Um cascalho Mas é um cascalho Realmente Você vai pagar 100 euros por ano Para estudar Não sei quanto vai estar Eu estou falando Valor aleatório É uma coisa realmente Muito pequena Então acho que tem Muitos outros lugares No Reino Unido Se não me engano Também é uma coisa Super insignificante Então no Brasil Não é o único Em relação a isso Não E eu acho excelente Pessoalmente Eu sou super a favor Disso Eu acho Ainda mais Para um país Como o Brasil Que as pessoas De fato Não teriam nem condições De pagar Uma FGV Ou uma PUC da vida Então é Acho sensacional Com certeza O diferencial É que lá Mesmo a pública Você paga Aqui mesmo a privada A gente consegue bolsa Então eu acho Que isso Não A universidade privada Aqui com certeza É mais barata Do que a pública Lá Não tem dúvida O que também Tem que ver Com o poder Aquisitivo do brasileiro Não é Não é Que as privadas São muito boazinhas E estão fazendo Algo altruísta Também É só Porque se você Botar o preço De uma Harvard Simplesmente Vai ter dois alunos É verdade Bruno Mas Voltando Como você foi Parar na PUC Então Você passou Parar na PUC Assim Pois é Eu falei Eu nunca fui Professor de graduação Aqui E tecnicamente Não sei se é Uma verdade Ou não Porque eu passei Fiquei seis meses Na PUC Mas no meu período Na PUC Eu não dei aula Na graduação Então Eu acho Eu nunca dei aula Na graduação No Brasil Isso é verdade Como eu fui Parar na PUC Então Eu sempre 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 Eu passei doze anos Lá Como eu falei Mas Fui Já falando Fui Já falando Que quero voltar E nos doze anos Que eu passei lá Nunca houve um momento Que eu pensei Não quero voltar Talvez eu queira Porque isso nunca aconteceu Por que? Eu sempre quis voltar Eu amo o Rio de Janeiro Pra falar a verdade Eu acho o Rio de Janeiro O melhor lugar do mundo É maravilhoso, né? Sensacional Eu acho a vida aqui Ótima E é óbvio Que eu estou falando isso Na minha condição De uma pessoa privilegiada Que mora em Copacabana Óbvio que tem partes Do Rio de Janeiro Muito perigosas Com muitos problemas Mas na minha experiência De Rio de Janeiro Enfim Melhorar a estraga Eu amo esse lugar Então eu sempre quis voltar Minha família está aqui E tal E não só isso Mas eu acho Estados Unidos muito chato É chato Eu acho que a vida é muito fácil A vida é muito fácil lá Não tem o que reclamar A minha vida foi ótima A minha vida foi super fácil Eu tive tudo que eu precisei Sabe? Fazer doutorado lá É uma coisa que eu recomendo A todo mundo Porque a bolsa é muito melhor Porque daqui Você vive bem Com a sua bolsa de doutorado Sabe? Eu vivia bem Eu nunca me preocupei com Porra, quero ir num restaurantezinho Quero tomar minha cerveja sábado Quero Sei lá Uma vez por mês Voltar pra ver a minha família Sabe? Se você for uma pessoa não gastadeira Cara, você vive super tranquilo Com a bolsa de doutorado Uma vez por mês Você falou Voltar pra voltar pro Brasil? Falou isso? Não Se eu falei Eu falei besteira Desculpa Uma vez por ano Talvez eu tenha falado Uma vez por mês Mas não Uma vez por ano Economizando Dá pra viver Uma vida muito legal Com a bolsa de doutorado Mesmo numa cidade grande Como Chicago Que eu morei Que é uma cidade tecnicamente Um pouco mais cara E tal E tudo bem Eu nunca morei Numa dessas universidades Cidades americanas Que tem o problema De housing absurdo Que nem na Califórnia Ou Nova York Talvez nessa cidade Seja A realidade seja diferente Mas Chicago Por exemplo Mas também as bolsas São variáveis, né? Acho que lá Não é uma coisa Estabelada Sim, não Com certeza são variáveis Porque vai da universidade Eu só não sei Se a variação É suficiente Pra Pra Suprir Pra compensar Isso eu não sei Então a vida foi fácil E super legal Mas é chata Não tem muito o que falar Eu não gostava Não me sentia em casa Assim Eu gosto do meu boteco de esquina Tomar minha cervejinha lá Naquela camisinha Passando um pra cada um Sabe? A vida do Rio de Janeiro Sabe? A vida tranquila Andar de chinelo Maravilhosa Uma vida tranquila Lá o pessoal é muito sério Se leva muito a sério Enfim Acho que as pessoas são diferentes Muito consumista, talvez? Ah, com certeza Muito consumistas Eu acho que se levar a sério É uma das coisas Bem importantes E muito falsas também Eu acho Olha só Eu acho muito falsas Eu pessoalmente faço Enfim, na minha vida normal Eu faço muitas brincadeiras E coisas que Talvez Em vários momentos A pessoa vai falar Hum? E lá nos Estados Unidos De vez em quando Você faz uma brincadeira Intencionalmente provocativa E a pessoa te leva a sério E fica só Hum Não, cara Era pra você falar Que eu sou um idiota Pô, você não ouviu O que eu falei? O que é isso, cara? Eu tenho impressão Não, eu falei uma coisa horrível, gente Pelo amor de Deus Às vezes que eu interage Com pessoas dos Estados Unidos Eu fico com a sensação Que é uma É uma educação Meio De ambiente de trabalho Empresarial, assim Sabe aqueles Tudo uma entrevista de emprego A imagem de trabalho Que você tem Você fala De um jeito educado Que você não gosta da pessoa E tem todo um jeito específico De se comunicar Tudo é bonito Tudo é legal Tudo é bacana Enfim Não é minha personalidade Eu conheci muitos brasileiros Que se encantaram E quiseram ficar Isso aí tem a ver com a personalidade E pessoas de outros lugares Enfim Muitos querem ficar Se encantam E não conseguem entender Como eu voltei Mas eu sempre quis voltar E aí você me perguntou Sobre a PUC, né Então eu só quis voltar E eu só não voltei antes Na verdade Porque eu Eu cometi o grande erro De me casar com uma gringa Então demorou um tempo A negociação Isso você gosta Do exterior Eu me casei De uma cazaquistanesa Que eu conheci Em Ohio E aí Logo no início Na verdade No primeiro ano Não me casei No primeiro ano Não Mas comecei a namorar Com ela Acho que no início Do segundo ano Na verdade No início do meu segundo ano Comecei a namorar Com ela E ela Acadêmica também, né Também Ela estava fazendo Na época Que eu conheci ela Ela estava fazendo Mestrado em Economia E aí Ela saiu de quente Na verdade A minha vida toda acadêmica Está ligada a ela Porque ela saiu de quente Porque ela precisava Fazer doutorado E não tinha doutorado em quente Então ela foi fazer doutorado Na Enfim Ela colocou para vários lugares E no final Escolheu ir para Purdue University Que é uma universidade Em Em No Indiana E aí Eram seis horas De De quente A gente ficou um ano Fazendo assim, né Eu acho que na Seis horas de carro Seis horas de carro Aí a cada duas semanas Eu ia para lá A cada duas semanas Ela vinha para cá Aí ficava Nesse saco Aí eu apliquei Nesse primeiro ano Quando ela foi embora Eu apliquei para mudar O que é até engraçado Porque eu fui para quente Com a mentalidade Eu vou aplicar para ir para outro lugar Na verdade Eu já tinha isso em mente Mas aí você chegou Gostou das pessoas Enfim A inércia é a melhor coisa que tem Você vai ficando A vida está tranquila E você não faz nada Mas aí você conhece uma mulher E a mulher te Enfim Dá um tapa na bunda Para se deixar de ser preguiçoso Aí eu apliquei E aí eu apliquei Para as universidades Que faziam sentido para mim E que estavam próximas dela E aí eu fui praticar Por causa disso Porque aí era só duas horas E aí a gente podia se ver Todo fim de semana E aí durante o doutorado inteiro A gente ficava Fim de semana assim Eu vou Fim de semana não Ela vai E a gente ia de ônibus Você falou que ela é do Cazaquistão Ou é isso? Sim, sim Ela é do Cazaquistão Tem um filme Que eu acho que o pessoal Do Cazaquistão odeia Que é muito famoso Nos Estados Unidos Que é o Borá Borá Algo assim O Borá Sim, sim Quando eu conheci ela A única coisa que eu conhecia Do Cazaquistão Era o Borá O filme é terrível Ele acaba com o Cazaquistão Ele detona Parece que o cara ficou Até proibido Não, mas é muito interessante Essa história desse filme No Cazaquistão Porque o filme Primeiramente foi proibido Cazaquistão Enfim É um daqueles países Que é uma democracia Onde A cada quatro anos O presidente ganha Com 99,9% dos votos Então É aquele tipo de aprovação Que você não tem nem em casa Mas aí Então foi proibido Não podia passar no país Era errado Porém Aumentou o nível de turismo Absurdamente Para o país Sim E ao ponto Do ministro do turismo Depois se desculpar Não sei se desculpar É a palavra certa Mas abrir a porta de novo E agradecer ao Sérgio Barranconi Que é o ator Do Borá Por ter feito isso Enfim Só por ter botado o nome Cazaquistão no mapa As pessoas começaram a ir pra lá Então foi bom No final das contas E uma curiosidade É que as partes gravadas No Cazaquistão Quer dizer No Cazaquistão As partes que no filme Seriam no Cazaquistão São gravadas na Romênia Quando eles estão falando Um com o outro É que não melhora muita coisa Não tem nada de Cazaquistão Que eu tô falando Não tem nada de Cazaquistão O cara O Sascha O Gorá Fala em hebraico E o tio dele Responde em romeno Enfim Não tem absolutamente Nada minimamente Relacionado ao Cazaquistão Aquele filme Ô Bruno Mas tá bom Aí pouco Então Essa história toda Porque Hã? Ah é Desculpa É que o Thiago falou Não Eu ia falar Que a minha esposa Ama esse filme Ela acha muito engraçado Ah tá Certo E lá no Cazaquistão Fala que idioma Então A língua oficial É o Cazaqu Mas fala-se muito russo Por ter sido parte da União Soviética A minha esposa Por exemplo Não fala Cazaqu Os pais dela Que também nasceram E foram criados na Cazaquistão Não falam Cazaquistão Por ter sido parte da União Soviética É mais ou menos Na Ucrânia A situação da Ucrânia Na Ucrânia Tem-se mais O ucraniano Acho Acho que Numa certa região Numa certa região Mais pro oeste Assim Mais pro oeste É só o Cusco Correto Correto Mas então Bruno Puck Aí você demorou Pra voltar Por causa dela Eu demorei muito Porque a gente Enfim Tinha um convencimento Ela achar um emprego bom aqui Ainda mais Porque depois do doutorado dela Ela achou um emprego sensacional Maravilhoso No FMI Ela virou economista do FMI E aí ficou lá por cinco anos Que era um emprego super legal Então Pra convencer ela pra vir E também Pra ela achar um emprego bom Porque eu não viria pra cá Ela sem emprego Por exemplo Ou Um emprego ruim Não faria sentido Não faria mais sentido eu ficar lá Então tinha que achar um emprego legal E tal E aí finalmente Depois de muito tempo Ela achou E eu achei Foi na mesma época E aí a gente veio E aí foi nessa época Que eu estava Voltando pra Puck E ela Ela é professora de economia Do IBMEC Ah que maravilha Mas é um concurso Foi um concurso Como que é Porque lá na Puck Aqueles concursos que eles abrem Assim É Enfim É concurso No sentido do concurso Porque é uma vaga de emprego Não é Uma abertura É uma chamada Uma chamada Uma chamada pra currículos Eu acho que se bobear Eles até chamam de concurso Mas não é É o concurso aos moldes 100% americanos Ou seja Simplesmente uma análise de currículo E tal Basicamente Caso alguém não saiba É uma Você manda Carta de recomendação Você manda O seu projeto de pesquisa Você manda O seu currículo Eu não lembro Eu não lembro Se você manda Um Uma redação Sobre o seu Ensino É um teaching statement É exato Eu não lembro Se tem um teaching statement Não lembro Talvez tenha um teaching statement Não lembro E é isso Você manda Essas coisas E aí eles avaliam Ah não Então eles avaliam Depois de avaliado isso Eles selecionam Quem eles vão chamar Para as entrevistas Aí você fez entrevistas E aí na entrevista Você Enfim Dá a sua palestra E é entrevistado Pelos Pelos candidatos da banca Conversa com eles Ah que legal E aí foi o que aconteceu com você Então Você passou por uma entrevista Sim Foi o que aconteceu comigo E aí Quando ele me falou Quando o Nicolau Me mandou o e-mail Falando o que eu tinha passado Para mim era legal Ótimo Vamos só fechar isso Com o Vemec Antes para garantir Na semana seguinte A marcha conseguiu fechar Com o IPMEC E aí eu falei Pronto Nicolau Estou muito Tá ótimo E aí a gente veio E a melhor coisa que tem É trabalhar na PUC Foi muito bom Esses seis meses na PUC É um lugar muito gostoso De trabalhar A pessoa é muito agradável Não A PUC é excelência Agora Olha que maravilha O meu ano na PUC Eu posso corroborar Com toda tranquilidade Que é um dos melhores lugares do Brasil Não É um campus lindo É um campus super amoroso Super gostoso É um departamento pequeno Super Pelo menos Os seis meses que eu passei lá Super amigável Não tenho assim Não há aí para falar Ele é pequeno Mas concentrado Muita qualidade Né Das pessoas Ah não Não Se você for botar Densidade Digamos assim Das pessoas É para ser um Talvez o melhor do país Porque são poucas pessoas Muito, muito boas Então Sim Com certeza E aí Você foi para o Impa Logo na sequência Como é que foi isso Sim, sim Eu tinha aplicado na época Que eu apliquei para a PUC Para o Impa também Não tinha passado Mas tinham falado Para aplicar novamente E tal E tinha uns professores Que me recomendaram Aplicar novamente Aí eu apliquei novamente Consegui passar dessa vez E aí E agora Também o mesmo esquema Né Assim Também só currículo Coisa assim Exatamente o mesmo esquema Exatamente o mesmo esquema O Impa eu sei que não tem Teaching Statement A PUC Eu acho que não tem também Mas eu não estou lembrado O Impa Porque será né Porque será Mas é exatamente Eu queria até perguntar isso Assim Porque as pessoas falam Ah as pessoas não impandam Menos aulas E tal Como que funciona O esquema de aula De São duas aulas por ano Dois cursos por ano É Dois cursos por ano Que pode ser no verão Inclusive né Sim Sim Entendi O que não muda No sentido O verão É a carga horária Exatamente a mesma Sim sim Mas é menos tempo Assim né Sim 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 Absoluto Um span de tempo menor Claro A gente falou sobre A diferença Assim Que você sentia Na graduação Né Mas qual que é A diferença que você sente No doutorado É Dos Estados Unidos Né E aqui no Brasil Se é o que você sente O mundo É Pois é Então isso Aí eu já me sinto um pouco Talvez não Não sei se eu posso Falar muito bem Porque eu não tenho Eu cheguei aqui a um ano Né Tava pouco tempo Para falar coisas muito precisas Mas eu posso falar algumas coisas Enfim Mesmo que sejam erradas Eu posso falar Primeiro que Nos Estados Unidos Minha experiência é Estados Unidos Não é a Europa Que é completamente diferente Mas nos Estados Unidos A galera não faz mestrado É muito raro Um aluno que faça mestrado Em geral Ela vai para o doutorado direto E até por isso Quando você chega lá Se você chegar depois De um mestrado no Brasil Num doutorado nos Estados Unidos Pelo menos Nas médias das universidades lá Você vai estar muito acima Dos outros americanos Que estão entrando Porque você já fez Dois anos Só de aula Né Matérias obrigatórias Em geral Nas duas universidades Que eu fiz Que eu fiz o doutorado O que você tem É o seu primeiro ano Você vai fazer só matéria E quando eu digo isso Você pode já fazer pesquisa Não é contra Se você quiser já fazer Se você já tiver encaminhado O suficiente É claro que você pode Mas no geral Você é um corredor Encorajado a fazer Matérias Né E aí você pode escolher Tem certas opções Que você pode fazer E no final desse primeiro ano Você vai falar Fazer o que eles chamam De exame de qualificação Enfim De universidade Para universidade Muda Pode ser Exames de preliminários Exames de qualificação Exames de sei lá o que Mas como que funciona Mais ou menos Assim Ou no lugar que você estava Como é que funciona Esse exame de qualificação Então Nas duas universidades Que eu estava Funcionavam da mesma maneira Que é Você Tinha que escolher Duas Duas Não duas Você tinha que escolher Duas matérias Do Do ciclo básico Assim Digamos que tem Um ciclo básico Assim De algumas matérias Ou seja Topologia Vai ter Topologia Diferenciária Topologia Algélica Análise Vai ter Enfim Análise funcional E medida Integração Lógica Vai ter Meta A lógica básica E teoria modelo Enfim São dois semestres De matérias Assim Do ciclo básico Digamos dele E aí você Escolhe Duas dessas suas matérias E você vai fazer Uma prova Escrita Baseada Nesses cursos Então você faz o curso E além desses cursos Depois você tem Digamos que uma prova final Você tem esse provão Para medir Que você de fato Aprendeu isso tudo E muitas vezes Essa prova É feita em conjunto Com os professores Que deram o curso Mas também é feita Por outros professores Que não deram Para garantir Que não tenha Um professor aleatório Fazendo coisas aleatórias Essa prova É uma prova mais Porque o professor Durante o curso O professor tem a liberdade De fazer o que quiser Aí Nessa prova No final de qualificação Não tem tanta liberdade Porque de fato O departamento Tem que aprovar a prova Para dizer o que o departamento Considera Digamos que o aluno Tem que saber E esse de fato É um problema lá Para alguns alunos Ou é uma coisa Meio pro forma Assim O pessoal faz Estudo E o pessoal passa Ou tem aluno Que cai na qualificação Olha Se tem um problema De evasão Por causa disso E tal Eu realmente Sou 100% ignorante Não sei Mas era uma Não era uma coisa Que eu escutava muito Com as pessoas É óbvio É um exame É uma prova As pessoas tinham medo Tinha que estudar Geralmente você passava O verão Porque você faz Os dois períodos Aí tem o verão Lá nos Estados Unidos Que é Maio, junho e julho E aí você passa Esse maio, junho e julho Estudando para o exame De qualificação Aí vem a prova Em agosto E aí você faz E pelo menos Todo mundo estava Muito conformado Que a vida era assim E que tinha que ser feito E que era essa mesmo E seria feito E quando eu fiz Eu fui super justo Super razoável Os exames não eram feitos Sabe Vamos mudar tudo O que vocês viram E fazer uma coisa diferente Não Era um exame Justo Feito para Para você fazer mesmo Se você comparar Então por exemplo Você está um ano Não lembro Eu não entendi Mas acho que você sabe Muito bem Como é o exame De qualificação Se você compara Com o exame De qualificação Daí Você vê ganhos Com o exame De aqui Porque não sei Se ainda segue sendo assim Você tinha que escolher Duas áreas Não eram duas disciplinas Eram duas áreas E que você tinha que apresentar Uma média de dez tópicos Em cada área E você era arguído Sobre essas áreas Não sei se segue sendo assim Você diz aqui no IFA É E essa arguição Não era uma coisa trivial Era uma coisa Então eu nunca Eu nunca fiz parte De uma De um exame De qualificação aqui Então eu não sei Como são as perguntas Na verdade Eu nunca na vida Fiz uma prova oral Então para falar a verdade Prova oral É uma coisa que me dá Um medo Assim Só ideia Por nunca ter feito Nunca fiz Então me dá um Imagino que deve ser Bem estressante Na verdade Mas eu nunca fiz Eu até Eu já Enfim Disclaimer Eu sou Grupe do canal De vocês E já vi várias entrevistas E eu já vi você falando Sobre isso Várias vezes Em outras pessoas Então até fui Antes do É trauma Bruno É trauma Antes do programa Eu fui lá No site Para ver quais são Os requerimentos Eu fui lá Porque eu não sabia Olha só Que legal É Porque eu pensei Conta para a gente Que eu não estou sabendo E aí o que eu fiz No requerimento É um pouquinho diferente Do que você falou No sentido Que são quatro exames Que você vai Quatro áreas Que você vai escolher Duas tem que ser Áreas da sua pesquisa E duas São áreas afins Da sua pesquisa E que o exame Começa também Com um aluno Tem 15 minutos Para expor Um tópico Que ele quiser E o objetivo Desses 15 minutos De ele expondo O tópico que ele quiser Isso Me foi falado Já com o professor Acho que eu sabia É para Eles se sentirem Mais à vontade Porque geralmente Começava com o aluno Chegando lá E já ouvindo uma pergunta Ele já vai mal Na primeira pergunta E já destrói o aluno Do resto da prova Então o que eles Tentaram fazer Não sei como está funcionando Porque como eu falei Eu nunca fiz parte De uma banca Eles têm esses primeiros 15 minutos Que o aluno pode Que o aluno se prepara Para fazer uma mini palestra De 15 minutos Sobre um tópico E aí ele já vai Se acostumando mais Os professores vão fazendo Umas perguntinhas Sobre o que ele está falando Porque ele já se preparou E aí depois desses 15 minutos Começam umas perguntas Mais específicas Perdão Isso tudo no doutorado Só para entender Tudo isso é qualificação De doutorado É doutorado E no mestrado tem não? Você sabe? No mestrado eu não vi nada No regulamento hoje Sobre exames de qualificação Ah, então eu imagino Que talvez não tenha Na UFRJ tinha Não sei se mudou Mas na UFRJ Depois do... Agora eu não vou lembrar Se é o primeiro ano De doutorado Ou primeiro de mestrado Desculpa Ou primeiro semestre Não lembro Mas talvez fosse semestre Porque o mestrado é mais curto Mas tinha também Uma prova de duas matérias Duas provas Das matérias específicas Mais importantes Que você tinha que fazer De exames de qualificação No mestrado Tinha também E aí se você não passasse Na prova De exames de qualificação No mestrado No UFRJ Você era convidado A fazer uma prova oral Como sendo uma repescagem Você não passou na prova Então vamos fazer uma prova oral E ver como é que é Não sei se continua assim Mas quando eu fiz Foi assim E no... Só uma coisa, Tiago Você gosta de saber Os exames dos outros lugares Na UIC UIC é a Universidade de Illinois Em Chicago Era a mesma coisa Era só isso Depois do primeiro ano Se faz essas duas provas Em Kent Depois do primeiro ano Se faz essas duas provas Só que em Kent Tinha na verdade Uma outra etapa Depois do primeiro ano Fazer essas provas E quando eu digo Depois do primeiro ano Isso é o recomendado É óbvio que o aluno Precisa de um ano e meio Dois Tem espaço Tem espaço Para brincar com isso E também Se você é reprovado Você não é expulso Você pode refazer Depois de um ano de novo Depois de seis meses de novo Você não é expulso do programa É... Tá E o que eu ia falar É que em Kent Especificamente Tinha uma prova Mais para o final Do doutorado Que aí eles chamavam De candidacy exam Que aí depois disso Você virava tecnicamente Um candidato É... E aí era um exame Só oral Só que não era um exame Mesmo Pelo menos quando eu fiz Era mais uma... Uma apresentação Do que você tem feito No doutorado Até o momento Então era uma apresentação Da pesquisa Que você já fez No doutorado Até o momento Isso bem vago Você poderia já ter resultado Você poderia não ter resultado Mas já ter a direção Que você está querendo seguir Na minha época Por exemplo Eu não tinha resultado nenhum Mas já tinha uns problemas Que eu estava trabalhando E tinha uma direção Que eu queria seguir Então eu só expliquei isso É... E eu lembro Que o que eles me falavam Muito confetivo Desse exame Perdão É bem parecido Com como é aqui na USP Então Aqui no INE Ah, tá Não... Todo aplicado Tem uma autonomia Mas... É bem parecido Com o INE É... O meu O de Quente Me pareceu Na verdade Uma coisa quase que protocolar Era uma coisa Os professores Me confidenciaram Até que era uma coisa mais Que tem muito aluno Que lá para a metade Final do doutorado Se perde E aí você só vai descobrir Que ele está perdido Na vida Quando a dissertação Não fica pronta E aí eles acharam Que era interessante Ter uma prova Digamos que um ano Antes do doutorado Para o aluno Ter uma... Porque depois de um ano Um ano e meio Você não tem mais matéria Você está só trabalhando Na sua tese Então tecnicamente Você se tranca no seu quarto Fica se dando chicotadas No topo de uma torre Por três anos E... Talvez depois disso Você não tenha uma tese É, idealmente Se manter contato Com o orientador Mas nem todo mundo Sim, pois é Nem todo mundo E alguns mesmo Mantendo contato O orientador Bem, a gente sabe Que tem grandes problemas De certos matemáticos Não teriam muita noção Das coisas Então muitas vezes Mesmo mantendo contato O orientador Não está muito atento Sobre os problemas Pessoais do aluno O que está de fato Acontecendo Enfim Então eles fizeram isso Me falaram Fizeram isso Para forçar o aluno A ter mais que uma passagem Um caminho Assim, olha só Não deixa a peteca cair Vai ter isso aqui agora E se Para eles poderem Se houver um problema Identificar esse problema Antes Para tentar consertar Vai sentindo Entendi Então Bruno Uma coisa que você falou Que eu achei interessante É Essa preocupação Então Do exames de qualificação Era mais para entender Como o aluno está E eu queria entender Se isso existe Em outros patamares Assim Porque Isso é uma coisa Que tem que sempre Chamar atenção Existe uma preocupação Com O estudante Que está sendo recebido lá A universidade Tem uma estrutura Para ser pensada Nesse aspecto Como é que funciona Você está falando No exterior, né? É, no exterior Sim, sim Então Pô, eu achei isso Isso eu achei muito legal As duas universidades Tinham A quente até tinha mais Assim É, quente Teve Uma semana A gente chegou lá Por uma semana É A gente teve Todos os dias Assim Seis horas no mínimo Talvez oito horas por dia De Digamos que Boas-vindas À universidade E aí isso variava de tudo Era assim Dinâmica em grupo Apresentação do campus Apresentação das regras Da universidade Porque afinal Você está pegando alunos Do Brasil Da China Do Tibet Enfim De um monte de lugares diferentes Estão apresentando as regras E Enfim Muita dinâmica Muita conversinha Muita palestrinha Explicando como é que é A universidade Até o ponto que fica Enfim Você está lá Você até reclama Que está chato Você fala Porra Mas não aguento mais isso Mas foi ótimo Que a maioria dos amigos Que eu tive Nos três anos Que eu fiquei em Kent Eu conheci nessa semana Na verdade E é muito legal Que não é para a matemática Isso eles faziam Para toda a universidade Então eu tinha Eu conheci nessa semana Minhas amigos Eram de letras E meus amigos Eram da economia Eram da física Eram da química Então isso foi Bastante legal Foi meio que Forçar Foi meio que Talvez meio que Ensino fundamental Você tranca as crianças Lá por oito horas por dia E enfim Vai ter que virar amigo E foi meio que Fazer por uma semana Com você Você ficou trancado lá E foi bem legal Foi bom para descobrir As regras da universidade Descobrir as coisas Que você tem direito Não tem direito Tem que fazer Não tem que fazer Porque de fato É bem diferente Mas esse também É bem interessante Porque você sente Em um ambiente Realmente universitário Você não fica Só num ambiente Matemático Da universidade Sim, sim É óbvio que Depois que essa semana acabou Depois que essa semana acabou Você vai para o departamento De matemática E nunca mais sai Caso você queira Mas sim Nesse momento Você foi introduzido Para a universidade De uma maneira geral Foi bem bacana E aí Enfim E as regras Você fica Basicamente E nos Estados Unidos Você tem que ser professor Então você Durante todo o meu Durante todo o meu Procurso lá Você está dando aula A sua bolsa É atrelada a uma aula Nem chama-se de bolsa Na verdade Você paga imposto Você faz tudo Então você tem Muita orientação Sobre Exato É um emprego Você tem muita orientação Sobre aula Que para certas pessoas Talvez Os lugares diferentes Sejam muito diferentes Sobre a relação Que você pode ter com o aluno Que lá eles são Bem, bem, bem Mais caxias Assim Enfim Muitas coisas corretas Muitas exageradas Mas assim São bem certinhos Você não pode De forma alguma Tomar uma cerveja Com seu aluno Num bar Coisas assim Nunca namore seus alunos O que é meio óbvio Mas enfim Você fica por uma semana Ouvindo Assim como um mantra Não namore Tudo bem Eu entendo isso Mas até como TA Até como o Titian Assistant Tem essas restrições também É que no seu caso Você dava aula mesmo Não era TA Ou era uma coisa mais Ambos Depende da universidade Depende do período Em Kent Por ser uma universidade menor Desde o primeiro período Eu fui professor Da matéria Olha só Das matérias mesmo Não Tinha alguns Tinha alguns Períodos que eu era monitor Num laboratório De matemática Que eles tinham Mas a maioria mesmo Era monitor das matérias Já na UIC Variava UIC às vezes Eu era professor Às vezes eu era o Monitor Hum E mesmo assim Tem essa regra de conduta Mais rígida Então Não Claro, claro E tem que ter Se você é o monitor Da pessoa Você não pode Passar de qualquer barreira Claro Tá certo É, aqui no Brasil Não tem isso Por exemplo Estou falando Quer dizer Não explicitamente Tecnicamente tem Não explicitamente É que lá Acho que tem alguma coisa Um pouco Por exemplo É engraçado Essa diferença de cultura Universitária Mundo afora Eu já fui para alguns países Mundo afora Que por exemplo Oi? Não Eu ia dizer A festa onde nós nos conhecemos Ah, sim Nunca teria acontecido Nos Estados Unidos Ah, não Eu disse que acontece Aí no IMPA Não Aquela festa onde nós nos conhecemos A universidade seria fechada No dia seguinte Essa coisa aí Não, eu sei Eu sei Mas eu ia falar uma coisa Um pouco diferente Por exemplo Tem uns países Que andei indo Para congressos Que eu fiquei sabendo Que por exemplo As provas Elas vêm com A folha de prova Vem com Ela é dobrável em cima Para tampar o nome do aluno Então Depois que as provas São feitas Os nomes são tampados As correções São feitas anonimamente Por dois professores E depois Se abre E devolve Mas é Em um país Assim Não tão Bom, não importa Em certos países Aí com uma cultura Mais reciccional É engraçado Como varia, né? Porque teoricamente Isso nunca aconteceu Mas nos Estados Unidos Por exemplo Uma coisa que aconteceu agora Eu estava dando aula De verão De funcional E aí é óbvio Que o verão acaba E muitos alunos Voltam para as suas casas E como é que eles vão pegar A prova final deles Não tem como Então o que eu tenho feito Eu escaneio E mando para eles Por e-mail Isso é proibidíssimo Nos Estados Unidos Eu não posso mandar Nota por e-mail Eu não posso escanear Uma prova E mandar por e-mail Tem um monte De regrinhas Assim Por exemplo Na época que eu fiz aula Na graduação Não sei se isso é assim ainda Mas na época que eu fiz aula Na graduação O meu professor imprimia A lista de alunos Com a nota do lado E grudava no mural Com o nome das pessoas E todas Com o nome CPF Senha de banco O que o professor Sobrecia E você Ele botava Estava lá no corredor Para quem quisesse ver Se você é demitido No primeiro dia Se você fizer uma coisa Dessa lá As notas são 100% anônimas Você não pode falar Conversar Com ninguém Sobre isso Se o pai do aluno Te manda um e-mail Falando Posso Saber Você não pode Se um aluno na sala Fala O fulaninho está doente Mas ele falou Que eu posso pegar A prova dele De forma alguma Não Que coisa Que eu considero Até mais correta Nesse sentido É Mas assim Proteção de dados Porque eles vêm Como dados Um documento Mesmo Privado Da pessoa Dá para entender Até certo ponto Enfim Que coisa É E também E defesa de doutorado Essas coisas Porque tem países Se eu não me engano Acho que no Reino Unido As defesas de doutorado São fechadas Não são públicas Eu tenho É Parece que sim Isso até dá um problema Às vezes quando as pessoas Querem validar No Brasil Porque às vezes Dá um certo Um problema Porque às vezes A ata não é Completamente transparente Porque É Mas lá é aberto Não tem esse problema Não Lá é A defesa É exatamente igual Já é uma coisa boa É O caso que você está falando aí Tem muita Semelhança Mas Essas diferenças Que nem você falou Das provas O Lucas falou Que é só para atenção de dados Mas acredito que Em algum momento Já se pensou Nas consequências Dessas coisas Porque Provas para a gente Que teve um certo sucesso Na carreira Pode ter sido menos traumático Mas para alguns alunos Pode ter sido um pouco diferente Sim Não é só proteção de dados É em relação A humilhação Bullying na faculdade Realmente Tem gente que não quer Ficar vendo Que coisa O que que interessa Ao Braga Que fulaninha Tirou F Que provou Não interessa E não deveria interessar Está correto Enfim Eu fui criado Na outra maneira E para mim Foi super tranquilo E estou acostumado Mas eu entendo completamente Porque você não queira A pessoa nota Fique num mural Para todo ser humano Passar a ver Não tem porquê isso Tem um comparativo Uma competitividade natural É estimulado No caso Você vê essas coisas Eu diria que isso Provavelmente não acontece Mais atualmente Eu acho que A gente está agora Numa época muito mais digital Onde não tem porquê É até mais fácil Para o professor Só botar online Não tem muito porquê Fazer isso Eu imagino Que as pessoas Faziam isso Por ser mais fácil Botavam moral e pronto Agora você bota online Cada um vê o seu Não tem muito porquê E lá nos Estados Unidos Se eu não me engano Eles têm mais Feedback dos alunos As universidades Levem mais a sério Sobre os professores Não tem essa história Ah sim Todo período Você tem que dar Eles chamam de Evaluation forms Então Uma pesquisa de opinião Que você dá E aí vai ter Aquelas Vai ter É bem grande Geralmente Vai ter coisa sobre O instrutor Era Respeitoso Agree Disagree Strongly agree Blá 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 Enquanto você concorda O instrutor é respeitoso O instrutor Sabia o material O instrutor Enfim O material era adequado Enfim Um monte dessas coisas Uma lista enorme Que você faz E aí depois Começam Que é a parte mais divertida De ler na verdade Que é a parte de resposta livre O que você gostaria De falar sobre o instrutor O que você gostaria De falar sobre a matéria O que você gostaria De falar E aí você vê As coisas mais legais Que tem Isso é tudo anônimo Mas você tem acesso Depois do curso terminar Você tem acesso A tudo e ler E é bem legal Caramba No meu primeiro período Lá eu recebi Esse professor mal Fala inglês Como é que vocês Contrataram ele Sabe Você está podendo ensinar Uma cultura diferente Uma cultura sim Uma língua mais bonita E tal Pois é Eu tenho uma camisa Que eu tenho muito orgulho dela Que eu comprei na Bolívia É o Lama Sutra São várias lamazinhas Enfim Não aparece em nenhuma parte Nem nada São fofinhas São várias lamazinhas Mas uma em cima da outra Brincando E é o Lama Sutra Aí eu lembro que uma vez Eu recebi O professor Não é nada formal Ele vai para Para a faculdade Com calças de pijama E camisas Com lamas Fazendo sexo É o Lama Sutra 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 Não, mas a melhor Eu gostaria de passar Essa hora e meia Na aula dela Nossa Porque eu goste tanto Da aula dela Mas porque ela faz Parecer com uma eternidade Então é o Lama Sutra Ele fica todo feliz Sorrindo E de repente Vem aquele tapa Dá dúvida Se isso é uma crítica Ou uma cantada Não dá para entender direito É um negócio Meio cinzento O que é isso? Ai, meu Deus Mas aí Quer dizer Porque Não, esse cara Quer dizer Isso tem a ver Com a visão Que eles têm Do professor mais Como funcionário Digamos assim Como um professor de serviço Mas eu acho que é importante Ter isso aqui também Não diria Que isso tem a ver Primeiro que somos funcionários mesmo E deveríamos ter Eu, por exemplo As pessoas falam muito De universidade pública Que o professor não vai O professor faz porcaria E tal E eu vou dizer que na UFRJ Eu fui relativamente sortudo Eu, de todos os professores Que eu tive Teve um professor Que não fazia corretamente Todos os outros Enfim Óbvio que se pode falar Que era mau professor Ou bom professor Mas todos iam Davam a sua aula Seguiam o material corretamente E claramente Estavam tentando Mas eu tive um professor Por exemplo No meu primeiro período Era para ele ter dado Geometria euclidiana Se eu não me engano Esse é o nome E ele não deu Uma aula de geometria euclidiana Ele ficava Toda aula ele ia Opa Desculpa Eu acabei de receber Um joelho E um açaí Olha só Obrigado Todo período Toda aula ele ia Estava lá Mas ele ficava falando Sobre As teorias que ele tem Sobre a vida Sobre Como ele acha Que os ratos Tomam conta do mundo As avaliações Que eu fiz nesse período Foram Eu tive que escrever Uma redação Sobre o que é o tempo Uma redação Sobre o que é a realidade E para a prova final Ele chamou todos os alunos A mesa E mandaram jogar um dado A nota que caísse no dado Ele somava 3 E era a sua nota Da prova final Não é possível Mas você pensa Que a nota máxima É 9 Não Se você tirasse 1 Você podia jogar novamente Se você tirasse 1 De novo A sua nota era 10 Porque é muito azar Você tem que Você tem que Esse era o esquema dele Sabe É Esse professor Tinha que ser demitido Imediatamente Da universidade E você reclamava Eu lembro de eu reclamando Com a coordenadora do curso E Ah é A gente sabe Ele é assim A gente sabe Não vai fazer nada É Tem muito poucos mecanismos Para evitar isso Claro Claro Extremamente importante Desculpa gente Mas Tenham Esses tipos de mecanismos O IMPA Por exemplo Eles fazem avaliação Todo o período Dos professores Mas Não sei o quanto funciona Mas eles estão fazendo agora Não sei há quanto tempo tem também Mas eu sei Eu descobri essa semana Eles mandam para os alunos Por e-mail Para eles fazerem avaliação Eu acho isso Essencial Mas então Nos Estados Unidos Que seja lido E levado a sério Que seja lido E levado a sério Claro Claro Isso que eu ia perguntar Então os Estados Unidos Tinha avaliação E realmente Tinham penalidades Se o professor Não estava dentro De um certo padrão Então Aí vamos Aí Não sei exatamente Quais são as penalidades Eu nunca tive Nenhuma penalidade Nunca teve ninguém Que veio reclamar comigo Pela minha camisa de lama Ou por qualquer coisa Então não sei Eu acho que talvez Tem que ser algo Muito gritante Para algo de fato acontecer Mas é algo Que sim Vai ser levado a sério Por exemplo Quando a pessoa Busca Nos Estados Unidos É o tenure track Você é contratado Geralmente Para um período Que varia de 5 a 6 anos Onde você Está no seu estágio Para o estágio Provatório E você pode Ou não Ser efetivado Se você tiver Realmente Avaliações Ruins Muito severas Dos alunos Durante esse período Eu acho que tem Muitas chances De você não conseguir O seu tenure Mas depois Que você consegue O seu tenure Aí é Estabilidade De universidade Pública brasileira Quase Quase Eu ouvi falar isso É que O único cargo Que se tem Estabilidade plena Nos Estados Unidos É o professor Sim Ainda menos Do que Universidade Pública Brasileira Bastante Mas é quase Você tem que ser Pego cometendo Um crime Numa câmera Dentro da universidade Senão Só ser um péssimo Humano Mas aqui Você acha que o pessoal Não é demitido Nem se for Cometendo um crime Numa cidade Vai demorar 20 anos De recurso Não dá ideia Ir pra audiência Pelo amor de Deus Tem professores Na audiência Tem professores Vai demorar 20 anos Com recurso Com a pessoa recebendo Enquanto não Acaba o recurso Pra finalmente Alguma coisa ser feita É Acho que sim Fica a palavra Tudo brincando Exagerando Não, claro Claro Voltando um pouco Uma coisa Que eu fiquei curioso Por que Você Formou na área Na área de funcional Você tem uma Uma área específica Mas O Rio de Janeiro Que tem Três Institutos Várias universidades E você Eu me recordo Que o Felipe É da área de funcional O Felipe Daí do INPA Ele fez a área de funcional Acho que foi com o Carneiro Se não me engano Mas O Felipe Desculpa Tá falando do Gonçalves Felipe Gonçalves Sim, sim Tá, tá Um período Que eu tive no Rio Eu conheci Eu acho ele Uma pessoa muito agradável E Eu sempre lembro Porque ele tocava violão Ao final do dia Às 11 horas da noite Ele ia pro banquinho Ficava tocando violão Eu achava Esse Então Mas voltando Por que você acha Assim Com toda essa diversidade De matemática De pesquisa A sua área Não é muito contemplada Aí no Rio de Janeiro E pessoas daqui de São Paulo Teriam um pouco mais De coisa Você consegue atribuir A uma determinada coisa Porque você foi formado Não Eu não consigo atribuir A algo específico não Mas eu diria que Eu não acho que a minha área Seja uma área muito Muito em voga Em geral Assim Estudar a geometria De espaço de banda Que não é uma coisa Eu acho que está muito em voga No geral Assim O melhor lugar Eu acho que para isso Seria Eu teria que dizer Espanha França A República Tcheca Tem uma galera Bem bacana fazendo Mas mesmo nos Estados Unidos Tem poucas universidades Você vai nos Estados Unidos A Texas A&M É excelente na área Você vai ter Enfim Dois professores muito bons Na Universidade de Illinois Em Urbano-Champaign O Christian Que é o meu orientador Que agora está na Universidade de Maryland Mas não é Uma coisa muito Sexy Digamos assim No momento Já meio que passou Da época do espaço de banda Então acho que isso é um problema Meio que geral A álgebra de operadores Eu acho que já é um pouco mais Até o banda que já morreu Faz um tempo O banda que já foi embora Já 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 Os álgebra de operadores Que é uma coisa que eu também estou fazendo agora Até para diversificar Um dos objetivos Já é um pouco mais Representado Eu acho No mundo afora Em universidades americanas É E não sei Porque no Brasil Exatamente No Rio Desculpa Exatamente Não tem Eu acho que Posso estar falando besteira Mas existe uma chance De eu ser Depois do Leopoldo Narpin O segundo analista funcional Do INPA Depois de quem? Perdão? Leopoldo Narpin? Do Leopoldo Talvez eu seja A segunda pessoa Que realmente faz Sabe Espaço de banda Canaliza funcional Eu acho que é Talvez Não sei Possivelmente Seguir o espaço dele E não dar a sucesso Que ele teve É fácil Não é fácil O Brasil já está por aí Ô Bruno Você Trabalha alguma coisa Que envolve o Terex-Ramson Espaço de banda Que não? Eu sei que O Terex-Ramson É bem útil Em espaço de banda Na verdade Bastante É óbvio que é a parte infinita Ah Porque eu não falei Eu faço espaço de banda Que tem espaço de dimensão infinita Eu não faço a Tem muita gente fazendo Espaço de banda Dimensão infinita Asymptotic theory Vendo como é que coisas Mudam com dimensões Mas eu trabalho Com dimensão infinita Espaço de banda Dimensão infinita E nesse contexto É muito útil Aquele teorema clássico De você Você tem uma Porque você está sempre Trabalhando com sequências Em espaço de banda E aí você tem Uma certa coloração Que você quer que Certa parte Das suas sequências Satisfaçam certas coisas E você quer extrair Uma subsequência Que satisfaz Então nesse sentido Como ferramenta É bastante útil Mas como uma ferramenta Assim bem Até primário Uma coisa Sabe Não é nada Sofisticado Mas sim É bastante usado Você trabalha Você trabalha com as coisas Do Pestov Todorcevich Esse pessoal Tem alguma coisa A ver com as coisas Eu já li bastante coisa Eu já li o livro dele De Romsey Spaces Que o Todorcevich tem Eu comecei a ler Não li todo não Mas comecei a ler O Todorcevich tem um livro Junto com o Spiros Argyros Que eu não vou lembrar agora Mas é Talvez seja Romsey Methods in Analysis Que é um livro muito legal É um livro A parte do Do Argyros Ele De Argyros Spiros Argyros É um cara grego Que é especialista Em construir espaços de Bannack Com propriedades absurdas Se você quer um espaço de Bannack Satisfazendo ABC Mas não DEHG Você pergunta Para um grego Que geralmente ele vai saber E o Spiros Tem esses espaços Super interessantes Que ele construiu Ainda mais com o Hayter Resolvendo o problema Do Identidade Mais Compacto E essa parte Ele ensina a fazer Nesse livro Ele ensina a construir Esses espaços E aí na segunda parte Do livro O Todorcevich trabalha Com teoria de Hamsey Para o espaço de Bannack Então sim Tem bastante coisas Bem interessantes Tem um teorema Super importante Por exemplo Do espaço de Bannack Que é conhecido Como teorema Do Lzinho 1 De Rosendal E é um teorema Que a prova Quando ele fez Não tinha Brahms ser escrito Em nenhum lugar Mas quando as pessoas Leem As pessoas que entendem Reescrevem Uma prova mais simples Mais fácil É teoria de Hamsey É teoria de Hamsey E é um teorema Enfim É um teorema super simples É sobre quando você consegue Encontrar uma sequência Equivalente a L1 Ou não Dentro do espaço E você faz isso Com uma aplicação muito inteligente De teoria de Hamsey Bruno E esse lance De problemas Sobre espaços variantes Isso é uma área De espaço de Bannack Mas acho que bem diferente Ou não Eu não faço isso Eu sou ignorante Na área Mas é óbvio que eu estou Enfim Eu estou Acho que o grande problema É sempre para ver Sim, mas você sabe Que ele postou a solução Eu sei que postaram Mas ficou Ficou unanimidade Essa história Isso foi recente Não, não O que eu saiba Não, é recente Tem um ano Quem que foi mesmo Tem um ano O próprio Enfluo Então essa vai ser Se estiver correto E eu torço muito Para que esteja Vai ser a história Mais bonita Olha a verdade Você torce mesmo Para que esteja Correto Poxa, muito Até porque eu nem Trabalho com problema Mas muito Então esse peremplo Eu não sei Quanto vocês conhecem ele Mas ele é um cara Que sei lá Nos anos 70 Início dos anos 80 Ele resolveu tudo O que tinha para fazer Em espaço de Bannack Ele zerou o jogo Digamos assim Com várias aspas Ele é o cara Que provou Por exemplo Que nem todo espaço de Bannack Tem uma base de Schal Ele é o cara Que provou O teorema O teorema Do subespaço invariante É falso Para espaço de Bannack Ele produziu Um espaço de Bannack E um operador Que não tem Subespaço invariante Enfim Ele resolveu Vários desses Conjecturas abertas Há décadas E aí fez a fama dele E Isso foi nos anos 70 Por aí 80 Sei lá E ficou Pelos últimos 40 anos Trabalhando No espaço No teorema De Porque ele conseguiu Construir um espaço De Bannack Onde isso era falso Mas esse espaço De Bannack Não é um espaço De Hilbert Não é sequer Um espaço reflexivo Então ficou faltando A tentar Entender o que acontece No caso reflexivo E se possível O que acontece No caso de espaço De Hilbert E como eu falei No início da conversa Quando eu fui pra lá Eu bati na porta dele Querendo se orientar por ele Eu bati na porta dele E perguntei Então o que você tem feito Atualmente E aí ele falou Trabalhado no espaço No problema de espaço Invariante Para espaço de Hilbert Isso há 40 anos Então se ele conseguiu Na infância Na juventude dele Resolver tudo o que tinha Para resolver De análise funcional E depois fica 40 anos Trabalhando em uma questão E agora Já um senhor de idade Finalmente consegue resolver Eu acho que vai ser Uma história linda Eu acho que vai ser sensacional Então eu torço muito Para que ele tenha resolvido Mas eu não sei Não sei Eu queria perguntar Para os especialistas Da área Quando eu perguntei Não tinha um consenso ainda Porque a prova Que ele botou no archive É mais um Quase um expulso Eu pessoalmente não entendo Por que uma pessoa faz isso O artigo tem 13 páginas Sento lá Para garantir a autoria Não, acho que para garantir a autoria Assim O mais rápido possível Tem 40 anos As pessoas fazem isso no archive Eu acho que ele podia Eu sei Mas eu só consigo imaginar isso Ou não Ou você tem uma outra teoria Ele é um cara conhecido Por ter artigos bem difíceis O primeiro artigo dele Esse foi o artigo Salvo engano Foi o artigo Que ele mostrou Que nem todo espaço de Bannock Satisfaz a propriedade da aproximação Que é um artigo De 100 páginas Que demorou 10 anos Para ser referido Não, eu estou falando isso Porque Recentemente O Tal fez isso Com o problema De aquele negócio De ladrilhos O plano Ele só colocou Um anúncio no archive Meio curto Falando os 10 E depois Esclareceu Talvez seja uma tendência Não sei Enfim Eu acho que já tem um ano Eu acho que já tem um ano Então ele precisaria Ele precisaria Eu acho Não, não, não Mas deixa eu entender Qual que é essa teoria então, Bruno? O que você acha Por que você acha Não, não é uma teoria Não, eu acho que as pessoas Escrevem mal mesmo As pessoas escrevem mal mesmo E é isso Ah, você acha que na cabeça Isso já é o paper e pronto Ele não tem que esclarecer mais nada É isso? Eu acho que na cabeça De algumas pessoas É isso Vamos lá ver Ele até falou Ele já falou Tem mais de ano Que ele vai botar Uma versão melhor No archive Mas não botou ainda E ele não deu palestra Sobre isso No mundo afora? Não, não Ele está dando Muitas palestras Se for no site dele Se for no site dele Ele faz assim Ele escreve Onde está indo Na próxima vez E tal E tem organização World Tour Tá, mas então Mas e as pessoas Não estão acreditando muito Isso que eu queria entender Que não fique Nenhuma Talvez Má impressão Eu adoro ele Eu acho ele Uma pessoa super simpática Mas eu só acho Que os matemáticos Deviam se esforçar Para escrever melhor Não custa nada Em vez Não custa nada Você passar uma semana A mais com o seu arquivo Ou um mês Mais no seu artigo E escrever uma coisa Que as pessoas vão entender Isso vai fazer com que mais pessoas Entrem na sua área Mais pessoas se interessem Para a sua área Não tem porquê Você escrever matemática Pensando que Ah não As pessoas têm que entender As pessoas têm que saber isso Não Você está só Acujantando Possíveis matemáticos Excelentes Que podiam estar Continuando Criando trajeto E que talvez Arendt Você não acha Que pode existir Uma coisa um pouco pior Que o cara Com receio de escrever bem E alguém achar Que ele está escrevendo Uma coisa trivial Porque eu me recordo Quando eu vi um Tem o site do Eu acho que pode haver Mas eu não acho Que isso seja Enfim Isso é só achismo Mas eu não acho Que isso seja Eu acho que é mais Um relato Da pessoa Eu acho que você Vai escrever bem 90% das pessoas Que estão no artigo Vão preferir isso É o que eu já ouvi É que se você Explicar muito O revisor Vai falar que é fácil Então não precisa Tem isso, né Eu me recordo Que tem um site Deu um matemático Chamado James Milne E ele fez um É um cara Voltado para a geometria Elgérbica Ele fez um site Em que ele colocou Todos os livros dele Disponível no site E lá ele faz Uma Uma anedota Se você quer Ser um matemático Inteligente Não seja claro Não enumere as equações De forma sequenciada Mude o teorema De uma numeração E o corolário De outra É uma anedota Assim Que é uma ironia Que cabe em muito Matemático No sentido atual Da palavra Não o cara O cara que está consagrado Não O que mais tem Em artigo Quando você está Referindo um artigo É você ver Uma Sei lá Isso segue por Artigo 42 Da minha lista De referências Gente O leitor Não tem Obrigação Nenhuma De pegar Esse artigo Procurar Nas 40 Páginas Esse artigo Qual é O resultado Que talvez Seja relacionado A isso Para talvez Te ajudar Nisso Que às vezes Nem a anotação É a mesma Não Muitas vezes Não Isso é um absurdo Isso quando é outra língua Você vai ver o artigo Que tem russo Aquelas coisas Isso quando é outra língua Ou quando refere um livro Um livro de 600 páginas Segue de tal Que isso acontece De tal Quer ler 60 páginas Para entender isso É sério mesmo Você está brincando Não Eu acho que isso também Cabe a nós Como referis Não deixar nada disso passar Eu reclamo de todas Para você ter um artigo Aprovado Seu sendo referir Você vai ter que citar Absolutamente tudo Que você está usando No seu artigo E se não Eu vou reclamar Até Até não Até ficar assim Acho que se o matemático Comecei a colocar É muito famoso Para escrever bem Que era o Harding E esse cara Se deu os artigos dele Que às vezes eu baixo Alguma coisa Para ver É impressionante Não só Que ele é claro Na matemática Mas como ele alia A beleza De uma boa Combinação de palavras Com as coisas Isso era uma cultura Que se tinha Fazer a coisa Com qualidade Que eu acho Que foi perdendo um pouco Que foi excessivamente Tecnicista Então eu não sei É uma opinião Talvez Às vezes fica muito técnico Às vezes fica muito difícil Explicar realmente De uma maneira E aí é mais fácil Só Ah, eu vou escrever Para as mesmas cinco pessoas Que me entendem E eu estou feliz com isso Mas eu acho Que isso é uma péssima visão Do mundo Você está querendo Criar um coletivo De matemáticos Eu acho que você não deve Simplesmente Conversar com seus cinco amigos Que entendem O que você está fazendo Faz sentido Bruno Você tem uma rede No seu gabinete Tenho Muito orgulhoso disso Como que é isso? Eu acho que não tem muito mais O que falar sobre isso Você descobriu O assunto inteiro Não, eu adoro Rede Rede é a melhor coisa Do universo Você tem que estar em uma rede É fantástico Rede é a melhor coisa Isso é meio popular Lá no Impa Eu não lembro de ter visto Em nenhum outro gabinete Não, que eu saiba Eu fui o primeiro Porém, tenho muito orgulho De dizer Que a Luna me copiou A Luna viu Achou uma ideia maravilhosa E botou no escritório dela também Ah, meu cachorro Está Que lindo Pode mostrar ele Pode mostrar Eu adoro a rede Eu passei três anos Da minha vida no Acre Lá a gente tinha a rede Em todos os cômodos da casa A gente tinha umas sete redes na casa Então eu cresci na infância Com rede em todos os lugares E, enfim Adoro rede Boto rede sempre que eu posso Na minha casa tem rede No escritório tem rede Onde puder vai ter rede Mas eu uso muito pouco, né Porque eu só uso A rede só dá pra usar no escritório Quando eu tô Referindo alguma coisa Corrigindo alguma coisa Quando eu não tô no computador Que é o que eu fico Na maior parte do tempo Então Mas, assim Se eu for corrigir prova Eu deito na redezinha Se eu for Ver um artigo Eu deito na rede Estou vendo Essa é uma ideia Que a gente pode tentar trazer pra cá Adoraria Eu não tenho espaço pra isso Infelizmente Não, não A gente pode começar a colocar No saguando Eu acho que Ah, é Mas pra ser justo Na verdade Eu falei que a Luna Copiou de mim Mas eu copiei Do Serguei Galk O Serguei Galk Que é um professor Da Butapuk E uma vez Estava tendo uma entrevista Não sei se era uma reunião Ou uma entrevista Com um candidato E eu vi que ele tava Numa rede E aí eu até mandei Comentário pra ele Ah, tá em casa Você gosta de rede? E aí ele falou Não, não Esse é o meu escritório Vem aqui ver Aí eu fui E realmente tinha uma rede No escritório dele Então, pra ser justo Eu copiei de alguém também Maravilha Você falou que passou O tempo no Acre Mas isso foi mais Menos Ou você não entendi Muito bem essa parte Sim, sim Eu morei dos 7 aos 10 No Acre Ah, tá Não era muito Minha mãe Minha mãe Entediada com a vida Se mudou algumas vezes Ela passou 3 anos no Acre Ela tinha uma amiga Que morava no Acre A amiga falou Bora pro Acre Sei lá E aí eles foram pro Acre Aí a gente foi E aí depois de 3 anos Ela se cansou Voltou pro Rio Eu fiquei pé da vida Que ela voltou pro Rio Porque quando eu voltei Eu tinha 10 anos Eu morava no Acre Eu tinha cachorro Eu tinha piscina Eu andava de bicicleta Na cidade inteira E fazia o que eu quisesse E ela queria que eu voltasse Pra morar em um apartamento Eu achei Mãe, tá maluca? O Acre é muito melhor Que o Rio de Janeiro Talvez na adolescência Eu teria discordado Mas Aí a gente voltou Mas aí depois também Ela foi entediada E foi pra Curitiba Aí eu passei um tempo Em Curitiba Também com ela Nossa, aquele mudança Para ir pra Curitiba Deve ser uma coisa Muito diferente E aí depois eu voltei pro Rio E eu fiquei aqui dos 11 Dos 11 em diante Essa experiência no Acre Deve ter sido algo Bem diferente Embora tenha sido muito novo Porque é uma cultura Completamente diferente Sim, sim Ela só comida Coisa Comida diferente Pessoa diferente Fisicamente até diferente Eu tinha amigo Que tinha macaco em casa Eu tinha amigo Que tinha coméia de abelha Dentro de casa E como eu falei A liberdade de andar De bicicleta Na cidade Mãe, tô indo embora Sabe Qual foi a cidade do interior Que no Rio de Janeiro Nunca que a minha mãe ia deixar Eu fiz uma coisa dessa Então foi muito legal mesmo Meninos Mais alguma coisa? Ah, é verdade É verdade Tinha uma pergunta É verdade Chegou uma pergunta lá no começo Mas como a conversa foi fluida Não deu pra encaixar Eu vou colocar agora Então Que é a seguinte coisa O Lúcio Amar O Lúcio Amar Está sempre participando aqui Dos episódios Obrigado Lúcio Amar Por sempre ver a gente E sempre mandar comentários Perguntas E hoje ele está perguntando A seguinte coisa Gostaria que se abriu Professor Dr. Bruno Braga Qual foi o maior desafio Da carreira dele Como matemático? Primeiro, por favor Professor Dr. é sacanagem Não precisa disso, né? A gente está na Alemanha Mas é O maior desafio Da minha carreira De matemática Cara, o maior desafio É o To body problem Pra mim O maior desafio É ser casada Com uma acadêmica também E resolver o To body problem É uma coisa assim Que eu não recomendo A ninguém É muito estresse Muita ansiedade Os dois terem que achar Um emprego Na mesma cidade É assim Acho que Desafio de carreira Isso é Sem dúvida Assim O pânico da minha vida É isso Mas é claro Que Quando você começa O doutorado Você está começando A provar teoremas Tentar provar teoremas Enfim Eu não sei as outras pessoas Mas pra mim Você acha que Pô, não vou provar nada Como assim Que eu vou conseguir Provar um teorema Como é que eu vou conseguir Fazer uma coisa nova Eu vou ficar aqui E daqui a pouco Acaba a bolsa E eu vou embora Pro Brasil Sem nada Então isso Dá um medo Aquele friozinho Da barriga No início Bastante Eu acho que Em relação a isso Eu devo bastante Ao meu primeiro orientador O Joe Distel Que ele De certa forma Era muito fácil Assim Ele era muito Eu meio que levo isso Até agora Era Cara Não cabe a você Ficar julgando Se o que você fez É maravilhoso ou não Não fica nessa de Ah Não vou botar nada No archive Até sei lá Eu resolvi a hipótese de Rima Sabe Cara Vai estudando Vai vendo o que você faz Vai anotando seus progressos Sabe Ah Você conseguiu provar isso Isso é sabido Ah Não Mas é fácil Qualquer um que leu isso E fez essas coisas Ele saberia Cara Isso é sabido Não Escreve Escreve lá Vai escrevendo Vai escrevendo Então Desde o início do doutorado Ele falava Cara Vai escrevendo Notou uma coisa nova Que não se sabe Vai escrevendo Vai escrevendo Olha Até que logo Que eu acho que é mais fácil Vai escrevendo Vai fazendo Aí depois Quando você ver Você vai ter já Alguma coisa Meio que pronta Assim Óbvio que depois Você tem que pensar Em como contar a história Da maneira certa Uma coisa que fique interessante Para os outros Lerem E que fique relevante Mas eu acho Isso é importante Eu acho que Não cabe a você Rejeitar o seu artigo Primeiramente Eu acho que as pessoas Deiam saber isso Cabe aos outros Cabe a você Tentar fazer o seu melhor E jogar para o mundo E ver o que acontece Mas não cabe a você Se rejeitar Se você se rejeitar Quem vai te aceitar Tente Faz o melhor que você pode Vai escrevendo E Alguma hora Talvez viria algo Ótimo Talvez não Mas talvez viria algo Maravilha Eu acho que foi muito bom Eu acho que isso foi muito bom No início Assim É óbvio que agora Com mais experiência Você vai ficando até mais criterioso Tem certas coisas No início Que eu publiquei Que eu não teria Porque eu não publicaria agora Mas no início Para você ter um pontapé Para começar a fazer alguma coisa Para começar a mandar um artigo Para começar a fazer Eu acho bastante importante Sim Eu acho bastante importante Você ter Baixas expectativas No início E ir fazendo Fazendo o que dá E aí você vai Agora tudo bem Já tem sei lá Dez anos de carreira Você tem uma certa noção Você tem uma certa segurança Você sabe Não tá Isso eu não preciso Deixar fazer muita coisa melhor Mas no início E agora assim Passa Passa Agora Você falou um pouco Das coisas que você está estudando Mas qual que é a sua Perspectiva assim Em termos de carreira O que você está pretendendo agora Eu vi que você está Assim Fazendo uma simbiose De várias áreas aí Qual que são os seus planos Assim A nível futuro Assim Não sei se eu entendo Não sei se tem uma resposta Meus planos para o futuro Continuar no INPA Me aposentar no INPA Nunca sair de Copacabana Olha que maravilha Ainda mais que eu cumpri Um apartamento agora aqui Então tem que ficar aqui Senão vai dar trabalho Mas é Não Brincadeiras à parte Cara Eu gosto muito dessas questões De Como eu falo Eu me interesso muito Por questões que tem Um sabor geométrico Eu não gosto muito Agora Desculpa Thiago Eu não gosto muito De coisas pluralmente algébricas Como Eu sempre vi Que decepção Que decepção Eu lembro Eu lembro na graduação Que eu brincava Falando que para mim Resolver um problema de álgebra Parece que eu estou jogando Todos os símbolos Numa caixa Eu mexo ele aleatoriamente Abro E vejo se formou a prova Sabe É uma coisa Não tem muita intuição Para mim Eu gosto de uma coisa Mais geométrica Um favor geométrico Então eu gosto bastante Dessa coisa que eu tenho Feito agora De coisas mais relacionadas A geometria No contexto de análise funcional Então continuar trabalhando Com isso por enquanto É o meu plano Mas sempre expandindo Por exemplo Agora eu tenho trabalhado Bastante com O Rui Axel Da Universidade de Santa Catarina E aí ele está me apresentando Outras coisas Que eu não tinha sido apresentado Por exemplo O Rui e o Alcides Trabalham bastante Com grupoides Álgebra Seis estrelas Geradas por grupoides É uma coisa que eu não Sempre está em álgebra Você está vendo Não tem jeito Não Eu não sou Eu não sou contra a palavra álgebra Mas é Se você não botar uma topologia Lá Não vai rolar não É Mas é E aí Então Vinha A gente está tentando agora Começar a explorar isso Mas Mas é isso Por exemplo Se você for ver a minha carreira Ela foi mudando um pouco Eu comecei com Álgebra de Bannack E teoria indescritiva dos conjuntos Depois Eu cheguei Na Universidade de Illinois O meu orientador Por sinal Uma coisa que eu acho Que os orientadores Tenham em mente Ele falou Cara A teoria isomorfa De espaço de Bannack Está morrendo Você tem que se diversificar Atualmente Está mais importante Coisas não lineares De espaço de Bannack Vamos tentar fazer isso Aí eu fui para A geometria não linear De espaço de Bannack Adorei Terminei o doutorado Eu fui trabalhar Com cara de álgebra Seis estrelas E teoria dos conjuntos Que não tem nada De espaço de Bannack Zero Mas aí a gente foi lá E aí a gente achou Umas certas álgebra Seis estrelas Que são modeladas Com um tipo de geometria Que eu estava acostumado Que são as chamadas Álgebra de Rô Aí a gente começou A trabalhar com isso Aí eu fui para o meu próximo Pódio de doutorado E aí ele estava querendo Trabalhar com essas álgebra De Rô Mas com um contexto mais Tentando fazer versões Quânticas disso Então a gente foi fazendo Agora eu estou aqui Trabalhando E aí o Rui gosta De trabalhar com grupóides Então eu estou querendo Entrar em grupóides Então o meu objetivo É sempre expandindo o horizonte Não ficar numa caixinha Só tentando Sei lá Aumentar uma hipótese a mais Naquele teorema Que eu já tinha provado antes De uma hipótese a menos No teorema que eu já tinha provado antes Eu acho interessante E expandir os horizontes Tentar ficar Mais e mais Mas nessa caixa Não tenho intenção nenhuma Por exemplo De virar um edepista Ou de virar um Ah, olha só Chegou uma pergunta Na análise funcional Continuar expandindo Assim Parece que Desculpa Diga Não, é isso aí Chegou uma pergunta Bem relacionada a isso Exatamente No momento Nesse meio tempo Que é o seguinte O Ivanildo perguntou Eu gostaria de saber Se o que o Bruno estuda Tem intersecção contra as áreas Se possui um certo espaço de Banach Tem alguma geometria Que pode fornecer algum resultado Para a ADP Tipo Lex Lex Milgram Com certeza sim Eu não sou a pessoa Para conversar sobre isso Porque não Não é Não é parte do meu interesse Mas sim Eu vou estar Eu estou dando um curso agora Eu vou começar a dar um curso agora No INPA De teoria espectral Que classicamente Esse curso é dado por pessoas Que são da ADP Que tem interesse em resolver ADPs Eu estou reestruturando ele Para dar o curso De uma maneira Que Que vai atender O que os alunos Dos outros professores Que querem que eles saibam Certas coisas Saibam Mas que também vai Pegar a parte mais abstrata Pela qual tem mais interesse Então sim Esse literalmente O curso que eu estou dando agora É um curso que é usado Como É um ferramental Para o pessoal Que resolve ADP E eu vou dar Várias dessas coisas Que são importantes Mas O meu foco é o outro E eu Vou tentar fazer uma coisa Mais abstrata Mais A ver com teoria de álgebra De ser estrela Interessante O Bruno Eu queria ouvir muito Um pouco Da sua relação Com os alunos Como é que você Se vê com o professor Você tem contato com o aluno Você já orientou alguém Como é que ele funciona Muito pouco Orientar Desculpa Não contato com o aluno Contato com o aluno Mas é Orientar muito pouco Orientar então Minha experiência de orientação Quando eu era Pós-doc Na Universidade da Virgínia Eu orientei alguns alunos De graduação Sabe? No sentido de iniciação científica Eu orientei Agora Se for no meu site Tem tudo no meu currículo Mas eu não lembro agora Cinco, quatro alunos Seis Não sei Algo parecido assim De iniciação científica Em projetinhos Assim pequenos Mas em relação a Era quase que um Um curso de leitura Na verdade Ler um tópico mais avançado Que não seria dado Na graduação Com eles juntos E aí a gente se encontra Toda semana Discuta os problemas no quadro E é super legal Gosto muito Na PUC Eu não tive tempo Realmente Fiquei seis meses E agora no IMPA Também ainda não tive tempo Eu já tive alguns alunos Meio que flertando Sobre orientação Mas nada Foi muito Você entrou no passado aí Não sei se ficou muito claro No começo da conversa Você entrou no 2013 Eu estou há um ano Eu estou há um ano Eu estou há um ano Estou há um ano Estou ótimo Esse período Eu acho que esse período Agora eu vou ganhar Um aluno de mestrado Olha só Não me engano Mas também não sei Como é que vai ser Porque no IMPA Tem muitos alunos de mestrado Que não fazem dissertação Que fazem Ah, a maioria Acho que eu conheço Pois é Eu não sei como é que vai ser Esse aluno eu não conheci ainda Na verdade Eu fui Já me falaram Quem é o aluno Mas eu não conheci ainda Então Vamos ver como é que vai ser Mas estou aberto Estou disponível Se alguém quiser Trabalhar comigo Olha só Vamos conversar Como é que faz Chama no e-mail Inclusive qualquer pessoa Não, é que Inclusive qualquer pessoa do Rio Ela no Rio Pelo fato de você ser Em várias universidades Você pode orientar Pessoas de outras universidades Livremente Rola mais esse intercâmbio Eu acho que Até onde eu saio Isso depende da universidade Sede da pessoa As pessoas de lá Têm que dar autorização Dando autorização E eu duvido que não dê Porque como eu falei O meu orientador Foi da PUC Sim Que legal Muito bom Bruno Meninos Mais alguma coisa? Espera aí Espera aí Entrei nessa questão Da educação Agora Estou muito Ah é Mais alguma coisa Educação? Como é que era? Não, então Essa ideia Que eu queria ver Um pouco dessa questão De você como professor Eu queria ver Que você falasse um pouco Do material que você Como um jovem professor Está vendo Para ensinar E se você consegue Estar satisfeito Com o que você encontra Aqui no Brasil Como é que está Essa situação E sobretudo Nesse comparativo Com a questão externa Quando você vai dar um curso Pegar um livro Sei lá Ou você pega Sempre livros estrangeiros Livros o que? Desculpa? Estrangeiros Assim você prefere Livros estrangeiros? Não Eu não tenho preferência Eu não tenho preferência Por país nenhum Em relação ao livro Mas Eu conheço mais estrangeiros De fato Mas não Por exemplo Esse período agora Meus alunos Disseram para mim Eu não conhecia o livro E não conheço Na verdade Mas esse período Eu dei funcional E muitos dos meus alunos Usaram o livro Do O problema é que Eu vou esquecer O nome das pessoas Mas é do Pelegrino Do Botelho E tem mais gente Que eu não vou lembrar Se alguém souber Até fala Para não ficar feio Mas Gostaram bastante do livro E usaram bastante Estão legal Mas não Eu não tenho nenhuma Eu não faço Absolutamente nenhum esforço Para procurar um livro brasileiro Mas eu também não faço Absolutamente nenhum esforço Para não procurar um livro brasileiro O livro que me O livro que aparecer Tudo bem Não há um problema E no caso do IMPA Por ser um instituto De mestrado E de doutorado São tópicos mais avançados Porque eu acho Que é muito importante A gente ter livros Excelentes em português A nível de graduação A nível de mestrado Doutorado Eu já não acho tanto Talvez os básicos Chegou o comentário aqui Eduardo Teixeira O outro autor Muito obrigado Obrigado, cara Valeu, Vanito A níveis mais avançados Eu não acho Por exemplo Eu estou tentando escrever Um livrinho agora Sobre geometria De larga escala Em análise funcional Eu acho que eu escrever Esse livro em português Seria um desserviço Não tem absolutamente Por que eu fazer isso Qualquer pessoa Que está estudando Esses tópicos Se quer ser um matemático De verdade Tem que saber ler inglês Não é opcional Enfim Pode ser chato Pode ser triste Mas é o mundo Que a gente vive É isso Então na minha opinião Seria um desserviço É claro Se você vai escrever Um livro de análise em um É importante que existam Livros excelentes Em análise em um português Mas Enfim Não Maravilha Agora eu vou dar Teoria espectral Então vou estar dando Usando O livro do Rudin Usando o livro do Peterson Usando Outros livros assim São todos em inglês E eu acho que são Tópicos muito avançados O aluno tem que saber Entender inglês Senão o que ele vai fazer Não tem como escapar E aí meninos Mais alguma coisa Eu acho que sabem Eu acho que tem muitos alunos Que tem problema Na minha experiência Irrisória Eu acho que tem muitos alunos Que tem problema Na comunicação Ou até entender Mas em relação a ler O livro em inglês Eu acho que a grande maioria No nível de mestrado E doutorado São São capazes E eu acho que é importante Para conseguir se sentir Mais confiante Depois No caso que eu vejo Um pouco da questão Do livro Não necessariamente Português Mas publicado no Brasil É a questão do preço De ele ficar acessível Às vezes para longe E que você Ah sim Não, isso sim Sim, sim Não Em relação ao preço Eu concordo com você 100% Agora por outro lado Viva longa O LibGen É isso que eu falei Os alunos compram tantos livros Ainda mais avançados As pessoas não costumam Comprar tanto Viva longa O LibGen É a melhor coisa que tem É a melhor coisa Que a Rússia já fez Em muitos anos Eu acho que é Rússia Concordo E também Muitos professores Podem disponibilizar online O livro Que eu acho importante Enfim, óbvio Isso depende do contrato Com a editora Mas eu pessoalmente Se eu tivesse qualquer livro Publicado E tiver a possibilidade De deixar o livro De graça No meu site Para mim Não é nenhuma questão É óbvio Que eu vou deixar o livro De graça Não, isso é Seria dispensável Mesmo porque Eu vou falar uma realidade Ninguém ganha dinheiro Nenhum matemático Vai vender No livro Com alguma exceção Ou outra Isso não é verdade Os livros coloridos Os livros coloridos De Calcumum Tem gente Que comprou mansões Em Toronto Se eu não me engano Os Tuart Moram em Toronto E Ou moravam em Toronto E vamos falar Que ele não está mal Tem algumas exceções De verdade É Não, mas sim Você está completamente correto Brincadeiras à parte Tem exceções Mas não Você não ganha nada Você ganha centavos Pelo a gente Seu livro É mais na verdade A comunicação em si Talvez seja mais Até talvez Mais no sentido De um prestígio De um carimbo De uma certa importância Mas não para ganhar dinheiro Eu vou te falar Que eu acho que Provavelmente Para um brasileiro O dinheiro que você vai ganhar Vendendo um livro Numa companhia Internacional Nem vale a pena Com o parado Perrengue Que você vai ter No imposto de renda É melhor nem ganhar É verdade O caso Que Essa questão Que você está falando Assim Sou muito favorável A divulgar De todas as formas De todas as formas Sim, sim Eu sou 100% A favor da pirataria De livros Não, com certeza E mais do que isso Eu acho que Parece um certo Saudosismo Algumas pessoas Segurarem Ou ver uma coisa Nisso aí Eu fico pensando Quem é que vai dar importância Fora da gente Que tem livro matemático Ser divulgado Ninguém está ganhando dinheiro Com isso Eu não sei No caso O Stuart Uma meia dúzia De gente E também Eu acho que não se importa Porque o que ele ganha de dinheiro Deve compensar Olha, mas eu vou te falar Que durante o meu mestrado Eu já levei sermão De professor Por chegar lá Com livro impresso Não era o livro da pessoa Não era o livro da pessoa Era um livro aleatório Até E a pessoa Eu acho que você Influente Não era Era bem certinha Você não gastou mil reais Para comprar o livro Pô, e eu aluno de mestrado Ganhando na minha época R$1.200 de bolsa Porra Não, é sacanagem Isso é muito sacanagem É claro que Sei lá A gente não quer Tendo a possibilidade De comprar o livro E a gente tiver Um preço acessível Que quem quiser Poder vai comprar Eu agora estou comprando Eu agora estou comprando Vários livros Porque agora Enfim Eu estou com Alguns certos projetos De pesquisa Que tem um dinheiro Para livro E eu estou recomprando Vários livros Que eu imprimi no passado Sabe Porque agora eu tenho Sei lá Produtividade CNPq Papel de jovens cientistas Aí pô, já que legal Então eu posso Recomprar aquele livro Que eu adorei E que eu imprimi Num papel horrível E está tudo feio Eu estou comprando agora Mas é que realmente As editoras têm que colaborar E fazer livro de qualidade Também Porque agora menos Mas antigamente Um pouco antigamente Os livros tinham De muito baixa qualidade Que se estarelava Eu não sei como é que está agora Mas eu lembro que os livros Da Dover Eram super acessíveis É verdade No exterior Ou mesmo no Brasil Eu lembro que na minha época Morando no Brasil Os livros da Dover Eram super acessíveis No Brasil Ah, tá Sim, sim Eu lembro Posso estar até lembrando errado Mas eu lembro Que era, sei lá Vinte reais Não, acho que Pode ser E a Dover Sempre foi Uma editora Que imprimiu Com material de qualidade Quando eu falo de qualidade Nesse sentido também Fisicamente de qualidade Para você não ter o livro Ah, mas aí Talvez eu não seja tão 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 sommelier de livro Não sei Mas eu acho que A grande maioria dos livros É um Tem qualidade Assim Tirando Eu lembro que Por exemplo Na minha época de graduação Eu comprava uns livros Que vinha da China Aí esses chegavam aqui Quase que no voo De papel higiênico Às vezes Sim Tinha uns da Índia também Não sei se você pegou Essa época Tinha umas Casas de fração O menu era Em outra língua E aí depois Começava o livro em inglês Mas tirando isso Não tem uma grande Informação na qualidade Não É, acho que sim Mas como eu disse Eu não sou especialista Em edição de livros Nem nada Mas isso não é uma coisa Que me incomode Pelo menos Isso aí É, o Thiago Ele está envolvido Com edição de livros Por isso que ele tem Todo esse gosto Exatamente Por sinal Eu já ouvi você falando isso Nos seus podcasts Mas eu não sei Eu sou editor responsável Por uma coleção Chamada Textos Universitários Que é impressa Pela LF Editorial Que é uma editora Daqui de São Paulo Que foi criada Praticamente aqui dentro Da USP E ela chama LF Por chamar Livraria da Física Que é o cara Que é uma livraria E é Ah, que legal Eles são impressas Encafadoras Mas eu sou responsável Não conheci Não, mas tem Todo um comitê editorial Que julga os livros Para cada área Então Mas aí Uma coisa que eu prezo muito É Será que a questão De ter um livro Físicamente de qualidade É que seja Visualmente acessível Não tenha A letra muito pequena Mesmo porque eu chego Para estar vindo Então Essas questões De você ter E você trabalha Com a tradução deles Que eu acho que eu vi Em algum podcast Sim, sim, sim Agora a gente vai Já vou fazer um spoiler aqui A gente acabou de traduzir Uma obra Muito importante Desse fato da matemática Uma obra do Grava Que teve Praticamente A criação Da áudio balnear Através dessa obra E aí a gente Transuziu Um trabalho Hercúria De alguns anos Demorou Uns 4, 5 anos Para traduzir E agora a gente Vai lançar Vai ter um dia De lançamento Inclusive aqui no INDI Então a gente A gente vai mandar Um convite Para você Mas como é que funciona Direitos Por exemplo Vocês compram o direito Vocês não estão com a família Da pessoa Se estiver morto Quando a pessoa Tem mais de 70 anos De morte O livro Pela lei brasileira Entra em domínio público Você pode ter Porque Ah, vocês estão focando Nesses livros Vocês não estão Não necessariamente Mas por exemplo Assim Pessoas que são Matemáticos brasileiros Que a gente está Reeditando alguns Retrazendo Muitas vezes É a família que se autoriza Por exemplo Está na nossa linha O livro do Otto Andrew Que é muito famoso O pessoal E não empolga bastante Já vai estar para sair também No caso foi a mulher dele Que autorizou Assim vai A gente vai falando Com as pessoas Que no caso Do seu autor maior A gente conversou com ele Antes De fazer Vai lançar o novo dele O maior E assim A gente vai Tentar interagir No sentido Do que dá Em respeito A religião Obviamente Mas Tem muitos livros Que a gente quer resgatar Que são bons No Brasil E que deixaram De ser impressos Tá Não, trabalho muito legal Isso aí Bom, é isso aí Mais sobre livros Ou Mas que é legal Bruno Você já está escrevendo Então o livro É isso? Você falou Já está começando a escrever? Tá Então Tem no meu site Lá Tem Notas de aula Se for ver Algumas notas de aula Ah, que legal É o início Assim do livro Que interessante Maravilha Eu estava Ano passado Eu passei bastante Escrevendo Mas agora Eu decidi Dar um pause De seis meses Para Se não ia morrer Aí Semestre que vem Eu volto Eu só comentei Que estava no site Porque eu já tinha Dado uma espiada Também Tem um pouco mais De trezentas páginas Não, não Acho que estava De trezentos e setenta Está grandinho já Mas falta ainda Bastante coisa Que eu quero botar Meu plano é Período que vem Tentar me dedicar Para Semi-terminar É bem interessante Que a hora que você Começa a escrever Será que vai ser Um pouco mais fácil Do que é Ah, sempre Você quer mais E quer mais Aí você fala Eu quero botar isso Se ficar só isso O livro vai ficar ruim Não, e quem combinar Com tudo que eu já tenho Exato E você quer dar um livro Que você Escrever um livro Que você acha Que pode ser usado Para vários cursos Diferentes Ainda mais por ser Um livro super Específico Os tópicos Você Enfim Eu estou pensando Em dar para cursos Diferentes Dependendo do que o professor Pode ser usado De forma diferente Enfim Dá lá Ô feijou Deixa de ser Mó do caso Hoje não são os meus Só para alertar a galera Que não é o meu cachorro Ah, não Acho que ele está reclamando Eu não sei nem se isso é bom Mas Geralmente ele lamba E o meu açaí Deixa eu deixar no chão Que ele vai ficar feliz Ele lamba o pão E o meu açaí Isso sim é fofura Ah, que gostoso Adoro Bom É visível Gente, espero que a gente Não tenha comentários Que, sei lá Açaí é venenoso Para o cachorro E eu estou matando O meu cachorro Mas Não, não Não, não Não, não Bruno Você é uma simpatia De verdade Obrigado A vocês também Fiquei muito feliz De encontrar vocês E a Luísa Não sei se Enfim, vou falar Mas eu tinha Meio que ser reconhecido A Luísa Antes do podcast Até Porque ela tinha me contactado Por e-mail A gente tinha trocado uns e-mails Eu não sabia Depois que eu conheci o podcast Que eu fui ver Que ela estava Com uma das organizadoras Sim, Ana Está desde o comecinho Agora Só estou esperando Que ela disse Que quando ela se mudasse Para o Rio Ela ia dar uma passada No Ipa Para me conhecer Estou esperando Até agora Estou devendo Estou devendo Ela tem que fazer Uma viagem Até aí Ela falou Que ela mora em Bangu É longe Pouquinha Mas quando a gente vê Uma conferência Alguma coisa É verdade Obrigado pela simpatia Vale a pena Pelas coisas que vocês falaram Que você falou hoje A gente aprendeu bastante coisa Obrigado mesmo Obrigado pela disponibilidade Eu fiquei muito feliz E qualquer coisa Que vocês precisarem Podem contar aí Com a gente Tá bom? Chegou um comentáriozinho Aqui simpático O Fismat Disse o seguinte Salve Fiz funcional com o senhor Agora nas férias Melhor professor Poxa Eu não lembro De ter dado nota Para o Fismat É muito aluno Difícil lembrar O nome de todos Valeu Fismat Uma vez Em Chicago Eu tive um aluno Que o primeiro nome dele Era Stalin E ele era um mexicano Era uma coisa maravilhosa Na chamada Era sempre Stalin O Stalin O Stalin está aí O Stalin veio Poxa vida Isso nos Estados Unidos De ser um É que o pessoal Distrair Mas lá O pessoal tem Uma certa E se aprovou o Stalin Ah, eu não lembro Desses detalhes Cara Pelo amor de Deus Eu não sei se eu aprovo o Stalin Eu não quero falar Em rede nacional Que eu aprovo o Stalin Não sei Maravilha Maravilha Obrigadão Por ter vindo Querido Obrigada Só para elogiar De verdade O que vocês estão fazendo Eu acho que é muito legal Ter um registro assim Começando com as pessoas E tal Os professores todos E Calma um segundo Era muito legal Um cara que tem bastante opiniões Para falar E que enfim Criou vários departamentos Fez agora engenharia matemática Na UFRJ Teria várias coisas Para falar Sobre perspectivas de pé É não Ele é um cara que está aqui Já na nossa lista Já há um tempo Para chamar Vamos chamar sim Obrigado pela gestão Inclusive do IMPA Eu vou Não, não Você tem Todo espaço para isso Do IMPA A gente também Estou respondendo O Roberto Imbuzeira Também que em breve Dará para Ah, que legal O Roberto está A sala dele é na frente da minha É um cara muito legal Já pode falar Eu Vou falar para ele Que você já é um ordem Que ele não precisa ter medo Tá bom Tá excelente Alivia, alivia Ajuda, ajuda Não Dica aí Se vocês foram falar Com o Roberto Imbuzeiro Ele é faixa laranja Em Cravo e Magá Pode perguntar A coisa de Cravo e Magá Olha só Vamos saber Valeu então, gente Valeu, gente Muito obrigado Tchau, tchau Valeu pessoal Pela audiência Até a próxima Mais um café Tchau, tchau Tchau, tchau